Bom dia a todos, com muita satisfação faço a abertura da reunião extraordinária número 183 do Conselho Constitutivo da Anatel, cuja pauta ou agenda de trabalho já foi previamente distribuída a todos. Por uma sugestão aqui da Secretaria, nós vamos fazer a alteração da ordem para de imediato fazer a análise do item 3. Análise das contribuições apresentadas na consulta interna referente à proposta de alteração do regimento interno do Conselho Constitutivo. O relator sou eu mesmo, vocês receberam antecipadamente, houve uma consulta interna com base no que foi decidido por esse Conselho Constitutivo e foram apresentadas nove contribuições de alterações, sugestões de melhoras. E eu fiz uma análise e tem um voto aqui, eu não sei se vocês sugerem que eu faça a leitura integral, era bom. Bom, enfim, então vamos lá. Assunto. Análise das contribuições apresentadas em face da consulta interna 608, relativa à proposta de alteração do regimento interno do Conselho Constitutivo da Anatel. Relatório. Após a elaboração por esse Conselho da proposta de alteração do regimento interno do Conselho Constitutivo da Anatel, formulou-se a consulta interna nº 608, barra 2003, para obter sugestões quanto ao tema. Como resultado da consulta foram apresentadas nove contribuições. É o relatório. Voto. Voto. A primeira contribuição sugere que se altere a redação do artigo 2º do regimento interno para se incluir um servidor da Anatel como integrante obrigatório do Conselho na indicação realizada pelo Poder Executivo. Rejeito a sugestão considerando basicamente que a composição dos integrantes do Conselho Constitutivo decorre do disposto no artigo 37 do Decreto 2338. Ou seja, não é possível alterar a composição do Conselho por intermédio do seu regimento interno. A segunda sugestão sugere que a eleição de presidente e vice só seja realizada se presentes 90% dos integrantes do Conselho, para que não haja problemas com legitimação. Rejeito a sugestão, embora legítima a preocupação do autor da contribuição. A exência de coro correspondente a 90% dos integrantes pode, na prática, dificultar ou atrasar a realização da eleição de presidente e vice do Conselho Constitutivo. A contribuição 3 sugere a alteração do regimento interno para que a eleição de presidente e vice seja realizada em escrutina aberta, já que, aspas, não faz sentido num órgão de participação institucionalizada da sociedade ter escrutinos secretos para escolha do seu presidente e vice. A proposta atende a diretriz de transparência que deve nortear órgãos colegiados do poder público, que, direto ou indiretamente, representam os interesses da sociedade. Todavia, mais uma vez, há o óbvio decorrente do decreto regulamentador, o qual prevê escrutino secreto para a eleição do presidente e do Conselho. Nesse ponto, o regimento interno só pode ser alterado após modificação do decreto referido. Rejeito a sugestão. A contribuição 4 enfatiza que, aspas, a Anatel deve disponibilizar recursos financeiros e materiais para viabilizar as reuniões ordinárias e extraordinárias presenciais e não presenciais do Conselho Constitutivo, observada a disponibilidade orçamentária e o planejamento previsto no parágrafo 1 do artigo 22 desse regimento interno. Fecha aspas. A contribuição 5 aponta erro material no inciso 4 do artigo 7. O equívoco se refere ao ano de promulgação da Lei 9472, LGT, que é de 97 e não de 77, como constou na proposta. Acata a contribuição para realizar a correção sugerida. Realmente houve erro material em relação ao ano da promulgação da LGT. A contribuição 6 sugere alteração ao inciso 4 do artigo 7, para exigir que o Conselho Constitutivo, ao requerer informação do Conselho Diretor, apresente as devidas justificativas, com o objetivo de, aspas, dar maior transparência às ações do Conselho Constitutivo, permitindo à sociedade conhecer os motivos de tal requerimento. Fecha aspas. Rejeito alteração sugerida à LGT, ao estabelecer, no artigo 35, inciso 4, que o Conselho Constitutivo pode formular requerimento em relação às matérias elencadas, presume normativamente o interesse do órgão, que, vale lembrar, representa a sociedade perante a Anatel. A sugestão limita injustificadamente as atribuições do Conselho Constitutivo. A contribuição nº 7 não está muito clara, mas parece sugerir nova redação à Línea J do artigo 7, que trata da competência do Conselho, ao argumento de que, aspas, a política de ocupação do espectro de radiofrequência em si já é uma política governamental. A Línea J do artigo 7 do Regimento Interno prevê que compete ao Conselho Constitutivo opinar, entre outros temas, sobre política de ocupação e uso do binômio órbita-espectro de radiofrequência. Rejeita a sugestão até porque não se apresentou qualquer redação alternativa ao dispositivo em questão. Na verdade, eu nem entendi muito bem o objetivo, enfim. Depois a gente pode discutir. A contribuição nº 8 sugere nova redação ao parágrafo 4 do artigo 12, para excluir do texto a expressão, aspas, da área da informática, sob a justificativa de que se deve, aspas, evitar a vinculação da solução com uma área específica, pois pode ser necessário o envolvimento de áreas de diferentes perfis para implementar a solução. Digo eu. O parágrafo 4 do artigo 12 do Regimento Interno, que foi submetido à consulta interna nº 608, barra 2003, possui a seguinte redação, aspas, Excepcionalmente, a reunião do Conselho poderá ser realizada de modo não presencial, utilizando-se dos mais variados recursos tecnológicos da área de informática, que assegure a participação efetiva e autenticidade dos votos dos conselheiros. Aí eu acato a sugestão, de fato, a expressão da área da informática apresenta limitação desnecessária. A menção do dispositivo a, aspas, variados recursos tecnológicos atende plenamente o objetivo de ensejar, por qualquer meio, a reunião não presencial. Por fim, a contribuição nº 9, sugere a alteração do artigo 12, inciso 1º do Regimento Interno, para ampliar para 4 por ano o número de reuniões ordinárias do Conselho Construtivo. Argumento ao autor da contribuição que, aspas, 4 vezes por ano é o mínimo que se espera de um Conselho Construtivo. Esclareço, em relação ao ponto questionado, que a proposta de alteração do Regimento Interno, divulgada por ocasião da consulta interna nº 608, barra 2003, não reflete exatamente o que foi decidido a respeito pelo Conselho Construtivo. Pelo voto do relator, sugeriu-se a alteração do artigo 12, inciso 1º, para que houvesse 12 reuniões ordinárias por mês, ao invés de apenas uma. Desculpa. Aí está demais também, né? 12 ordinárias por mês e ninguém dá conta. Vamos fazer essa... Por ano, por ano. Ao invés de apenas uma. Na ocasião, destacou-se também a necessidade de alteração do decreto 2338, barra 97, verbis. A nova redação do decreto, artigos 41, 42, 43, e posteriormente do Regimento Interno, artigo 9, deve possuir o seguinte teor. Isso aí foi o que a gente decidiu, né? Na reunião. O Conselho Construtivo reunir-se-á ordinariamente, por convocação do seu presidente, uma vez por ano. Erro material aqui de novo. Na verdade, o Regimento Interno, nesse tópico específico, depende de prévia alteração do decreto regulamentador. Por esse motivo, não constou na consulta interna, número 608, barra 2003, a proposta de alteração do número de reuniões ordinárias do Conselho Construtivo. Com esses esclarecimentos, não acato a contribuição número 9. Então, esse é o voto. Ali é por mês de novo. Fica. O último é por mês de novo. É. Ah, é. Ah, tá certo. Por mês. Ordinariamente, uma por mês, tá certo. Então, fiquem à vontade para... Passa a palavra aí aos conselheiros, para se manifestarem. Doutor Marcelo. Bom dia a todos e a todas. Estamos aí participando da nossa última reunião aqui do Conselho Construtivo, né? Ô, Leonardo, eu acho o seguinte. É verdade que existe impossibilidade por causa do decreto, né? Mas eu acho que poderia ser sugerido que essas questões... Por exemplo, a participação de representantes da Anatel, né? De servidores da Anatel no Conselho. Eu acho interessante haver essa participação. Porque está na linha até do que nós já vimos discutindo aqui, fora da reunião, de que esse Conselho, ele é representativo, né? Mas ele pode ser ampliado no sentido de você ter mais olhares, ter mais... Então, eu acho que é verdade, está sendo impossibilitado pelo decreto, mas se for possível acolher, no sentido de colocar o final do seu voto, de que nós não somos contrários a esse encaminhamento, mas deveria ser discutida, talvez, a revisão do decreto, eu acho que é um ponto a ser sugerido. A outra essa questão da eleição do presidente e do vice-presidente é a mesma coisa também, entendeu? Aí vai na mesma linha. Concordo que tem esse óbice aí do decreto, 2338, mas eu acho interessante também que quem... Até porque há transmissão ao vivo, né? Até para a sociedade, todos que estão olhando possam saber, né? O voto de cada um, como é que as pessoas estão se posicionando. Essa semana mesmo teve uma votação importante até na Câmara, né? A cassação de um parlamentar que foi aberto e eu acho que aquilo é uma contribuição importante. Nós aqui temos dado vários exemplos aí de avanços democráticos. Então, são essas minhas sugestões. Eu acho que elas poderiam ser observadas ao final do relatório como algo a ser discutido. Obrigado. Algo? Algo? Presidente, ficaríamos, então, com apenas uma alteração no regimento? Pelo meu voto, acho que uma ou duas, né? Uma de erro material. Essa é da área de informática? É, e da questão do erro material. Só a questão do ano, que apareceu em 1977, que é a contribuição 5. Mas eu estou aberto aí a... É que, na verdade, veja bem, não sei se vocês se recordam, mesmo na ocasião que a gente votou a alteração do regimento interno, as questões que precisavam de prévia alteração do decreto, foi encaminhado um expediente à Casa Civil. Nós discutimos, essa questão do escrutínio aberto foi discutida. Nesse ponto, eu acho que esse ponto, embora a gente tenha discutido e dito que seria o melhor caminho à votação aberta, eu acho que nesse ponto não constou, né, Fabiana, no ofício para a Casa Civil. Então, talvez a gente possa aproveitar esse momento, se vocês... Eu estou disposto a acatar o que a maioria decidiu. Se quiserem que eu acate essas sugestões que dependem da alteração do decreto em encaminhar um expediente, como foi feito, né? Não tem problema nenhum, né? Aí segue, inclusive... Agora, essa questão do servidor da Anatel, eu realmente tenho dúvidas, porque, como na medida em que a ideia do Conselho Construtivo é um órgão, é algo externo à Anatel, é a sociedade aqui, eu acho que foge um pouco a esse espírito incluir um servidor da Anatel. Não que ele não possa contribuir, entendeu, Marcelo? Eu estou pensando assim na... Vamos chamar assim, a razão de ser do Conselho Construtivo é que seja um órgão fora da Anatel, né, que vem aqui para olhar, observar, contribuir, né? Não estou dizendo que o servidor da Anatel não tenha essa qualidade. Claro que tem, mas, no meu modo de ver, foge um pouco a ideia. Só essa que eu estou ponderando, mas o que vocês decidirem aí, eu sigo a maioria. Na mais última sessão, não vou ficar... Ali é a fala. Acerca da participação de um servidor da Anatel no Conselho, presidente, eu queria dizer, eu vejo duas questões. Uma que é uma questão legal, que o decreto já prevê a composição, e a outra que eu queria colocar, que o senhor me roubou aqui a minha ideia, é exatamente essa. Eu acho que o Conselho representa pessoas da sociedade que vêm aqui, não uma pessoa da Anatel. Então, eu concordo com a sua colocação. E, por último, eu queria dizer, essa questão aqui que o senhor acata, da área de informática, se fosse só para mexer no regimento por conta disso, eu não mexeria, porque a área de informática é uma coisa tão abrangente também, e que dá para fazer tudo o que você quiser, sem alterar isso. Ah, entendi. Ok. Ah, ele estava escrito. Primeiro, eu concordo com... Então, está funcionando. Foi? Não, eu concordo com o Conselho Relator, a íntegra do voto. Também concordo com a ponderação de que um servidor da Anatel no corpo do Conselho pode desvirtuar aí o objetivo primeiro do Conselho, que é justamente oferecer uma visão externa daquilo que a Anatel produz. Então, eu acho que isso poderia ser ponderado. E concordo também que seria importante uma sinalização, mais uma sinalização, de uma alteração no decreto regulamentador. Eu acho que está na hora do Poder Executivo se deter à necessidade de alterar o regulamentador na Anatel, até porque houve uma alteração no regimento interno da agência, aprovada no passado. Então, a coisa está meio descompassada. Há uma certa defasagem hoje do decreto regulamentador com o funcionamento regimental da agência. Outra observação, e aí é um questionamento, presidente, diz respeito ao processo. E a gente discutiu isso também na última reunião. Quais serão os próximos passos acerca da aprovação do regimento interno do Conselho Consultivo? Ou seja, ele ainda vai à consulta pública. E como será feita essa tramitação interna do processo de reformulação do regimento? Bom dia a todos e todas. Queria dizer que concordo com o voto do relator, assim como concordo com a ponderação em relação à votação aberta para o presidente, para o vice-presidente. Tenho a mesma preocupação em relação à vaga da Anatel, mas nesse caso até me absteria de votar, caso esse ponto vá à votação, até porque eu sou servidor da Anatel cedido ao Ministério. Então, eu me absteria especificamente votar nesse ponto. Mas acho que é possível pensar num modelo alternativo, que talvez contemple a ideia, que assim como temos o ouvidor presente, houvesse a possibilidade de um representante da Anatel, dos servidores da Anatel, sempre presente acompanhando os trabalhos do Conselho. Essa pode ser uma alternativa que talvez atenda à manifestação de quem... manifestação na consulta interna. Mais alguém? Não, eu concordo. Depois que as aumentações, acho que está correto. Não teria muita lógica em ter essa representação. Eu queria lembrar essa questão da eleição. E uma coisa, agora estou na dúvida, que é o seguinte. É sobre o processo de eleição dos conselheiros. Isso também está no regimento? Não, está no decreto? Está no decreto, que é no mês de abril? Não, mas o processo, por exemplo. Porque nós temos um processo eleitoral que, na verdade, é um processo indireto. Não é um processo direto. Isso está onde? No decreto também? Decreto e reproduzido no regimento. Reproduzido no regimento? Então, eu acho que esse ponto é um ponto que deveria ser revisto. Porque no nível que a gente já está de avanço democrático, até porque nós temos referência. O Conselho de Gestor da Internet, hoje, vota diretamente. Quer dizer, os seus representantes, lá, cada um, né? Os empresários votam nos empresários, sociedade civil vota no Estado civil, em geral. Então, eu acho que esse ponto, não vai dar para aprofundar aqui muito, né? Eu não sei se há consenso em relação a isso. Havendo, a gente poderia colocar, ao menos no final do... Do voto. Do voto. Essa questão de que fosse discutido, o mesmo discutido, né? O decreto 2338... Não, isso eu vou colocar. Vou, vou. Ah, então está ótimo. Porque é uma questão que vai um encontro de entidades que já ocorrem dessa maneira, né? Por que aqui seria indireto? Essa questão, por exemplo, de ir à presidência da República, entendeu? Passar pelo Ministério. Acho que é uma burocracia, né? E não fica. Não estou fazendo juízo de valor em nenhum processo anterior, mas o fato é que não fica mesmo transparente. A gente não vai saber. Hoje, por exemplo, né? Hoje, a gente está nas vésperas aí, nós estamos saindo, estão em quatro, né? Conselheiros saindo. A gente está até conversando aqui por fora quem é que foi indicado, quem não foi indicado. Nem isso a gente fica sabendo, né? Quando esse processo ocorre. Então, acho que é um caminho, né? E aí ficaria muito mais à vontade. Os empresários votam seus candidatos, a sociedade civil vota seus candidatos, os usuários, né? Em geral, é essa a sua observação. Mas a outra, eu acato, acho que é razoável. Não teria muita lógica, realmente não, na perspectiva de que o Conselho é uma instituição externa, né? No sentido de um olhar externo à agência. E o que não impede que o Conselho seja servidor da Anatel. Eu acho que... O que não é esse óbvio, né? Não, não há. Mas eu acho que a sugestão... A sugestão de que haja sempre um representante aqui dos servidores participando, acho que é legal. Eu queria... Presidente. Tá. Ou não? Bom dia. Bom dia aos conselheiros. Bom dia a todos. Eu só gostaria também de me posicionar, dizer que eu concordo com o voto do relator, né? E endosso a sugestão do Conselheiro Marcos em relação à revisão do decreto regulamentador. Acho que está na hora. E nesse item de revisão, também endosso o que o Conselheiro Marcelo está sugerindo aqui em relação à eleição, no formato. E quem sabe também no número de vagas. Porque já houve no ano passado, por exemplo, também uma necessidade de outras pessoas quererem contribuir e participar. Enfim, então acho importante. Como o Conselheiro Marcelo citou aqui o CGI, o Comitê Gestor da Internet Brasileira, lá são 23 representantes. É muito bacana. E quanto maior a pluralidade, eu acredito que acrescento. Era isso, presidente. Obrigado. Bom. Alguém mais? Quer falar? Bom, eu só queria... Enfim, então estou acatando as sugestões. Só a discussão que me resta aqui é se... Vocês entendem que a necessidade, então, de um servidor a mais ou que o ouvidor cumpriria essa importante missão de estar aqui sendo um servidor, vamos dizer assim, da Anatel. Embora o ouvidor não é um servidor exatamente, é um crítico da Anatel, né? Vamos simplificar. Desculpa, presidente. Vou começar com uma expressão da sua área, data máxima tênis. Não, data vênis. É o seguinte, o ouvidor não tem essa transmissão de representação. E a rigor também, ele tem um pouquinho do mesmo espírito de ser alguém externo. Não é do corpo funcional, não representa e não faz parte disso. Até tive algumas conversas com o corpo funcional em alguns momentos, em alguns momentos de dificuldade, comissão, buscando solucionar questões funcionais, trabalhistas, de ajudá-los enquanto ouvidor, mas de não permitir uma confusão que o ouvidor passasse a ter a função de representação ou de sindicalista. Tem algumas coisas que você tem que buscar a solução junto aos seus sindicatos. E o ouvidor tem um outro papel. Da mesma forma aqui, de forma alguma, eu acho que seria equivocado, não estou falando a mim, o Instituto Ouvidoria ter o ouvidor com essa confusão de função. A atribuição dele, ela é mais parecida e auxiliar, talvez, com o próprio Conselho Construtivo, de ser algo que faz uma avaliação e apreciação crítica, muito mais de que de representação de um grupo que eu acho que não é competente. Desculpe mais uma vez. não, não, eu estou, na verdade, eu estou concordando, de algum modo concordando, eu só estou levantando a discussão. Não, desculpa, de novo, às vezes é bom mesmo a gente conversar sobre esses conceitos, porque se a gente não conversa, a gente pode imaginar que todo mundo tem o mesmo e não tem. Então, é bom trocar essas ideias. Presidente, eu queria insistir que nós não deveríamos ter aqui um servidor da Anatel com nenhum tipo de representação. Não, na verdade, ele não quer a representação, ele quer, a sugestão é que fique, que esteja presente à reunião, apenas isso. Eu quero discordar disso, eu quero discordar disso. Você tem problema de conflito de competência, nós discutimos aqui uma série de assuntos aqui e os representantes aqui são totalmente isentos, são pessoas da sociedade e vêm de fora da Anatel. Quer dizer, temos um servidor da Anatel, mesmo para acompanhar, eu quero colocar que eu sou contrário. Na verdade, sempre há um servidor, há mais de um servidor da Anatel, acompanhando isso aí invariavelmente, independente de, mas tudo bem, então vamos colocar em discussão esse ponto. Bom dia a todos e a todas, eu também gostaria de posicionar a respeito, eu acho que não há necessidade, até porque nunca um servidor da Anatel deixou comparecer aqui quando a gente precisou. É muito difícil uma reunião que eles não estejam aqui dando todas as explicações, tudo o que a gente precisou. Então, acho que não há necessidade de mexer nisso. Bom, agora em relação, se for mexer no, tentar mexer no decreto, eu acho que já deveria, então, incorporar essas sugestões que necessitam de entrar no decreto. Bom, então eu vou me posicionar no seguinte sentido, primeiro, acatando a sugestão, feita inicialmente pelo Marcelo, no sentido de, mesmo essas questões que dependem da alteração do decreto, colocar esses argumentos no voto, e assim como fizemos em relação, na ocasião da votação do Conselho, do Regimento Interno pelo Conselho, encaminhar um expediente como sugestão, a Casa Civil, falando que isso decorre dessa discussão. na questão do servidor, eu também, a minha visão após ouvir os conselheiros no sentido que realmente no meu modo de ver não há necessidade, se quiser eu posso botar em votação esse ponto, e no mais, fazer essas correções aqui de materiais, e aí eu altero o voto, acatando essas sugestões, e vocês analisam na próxima sessão, enfim, querem colocar em votação essa questão do servidor, ou não? Essa questão da eleição direta, eu vou colocar no voto, na conclusão, e sugerindo um encaminhamento de um novo expediente à Casa Civil. Só uma dúvida, não vai ser acatada aquela proposta de uma eleição com no mínimo 90% dos conselheiros? Ok. Isso aí não. É porque de fato poderia atrasar a eleição do presidente, do vice. Então, então considero encerrado, eu vou, ah tá, só atendendo a solicitação do Marcos, o procedimento para alteração do regimento interno é o seguinte, Marcos, um, consulta interna, que foi feita, análise e consolidação das contribuições à consulta interna pelo Conselho Consultivo Relator, que é o que a gente acaba de fazer, encaminhamento à Procuradoria, matéria para deliberação do Conselho Diretor, então Procuradoria, Conselho Diretor, sorteio de relator, análise do relator para apreciação do Conselho Diretor, propondo consulta pública, realização de consulta pública, análise e consolidação das contribuições à consulta pública pela área técnica responsável, encaminhamento à Procuradoria, novamente matéria para deliberação do Conselho Diretor, sorteio de novo relator, análise do relator para apreciação do Conselho Diretor e resolução. Então, mais uns nove passos e em breve haverá um novo regimento interno do Conselho Consultivo de maneira bastante democrática. O próximo item da pauta, então, Fabiana, qual que seria? análise da resposta do Conselho Diretor e parecer do Conselho Consultivo acerca do relatório anual da Anatel referente ao exercício de dois mil e doze? Isso. Convidados, Superintendente Executiva, Superintendente Planejamento e Regulamentação. Na verdade, o Superintendente Executiva convidou todos os superintendentes. Certo. E como vai ser o procedimento aqui? Nós vamos ouvi-los. Marilda, está entrando? É. Está entrando? Erra. Marilda. Marilda é a Superintendente. Marilda, Superintendente Executiva. Estou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Bom dia, Marilda. Bom dia. nós gostaríamos. Muito obrigado pela sua presença. Nós gostaríamos de ouvir algo a respeito da análise e da resposta do Conselho Diretor ao parecer do Conselho Construtivo acerca do relatório anual referente ao exercício de dois mil e doze. Bom dia. Bom dia, presidente Leonardo. Bom dia, demais, conselheiros. é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Antonique, o Marcos, já conhecido de longa data. Está aqui também o Tote. Eu queria dizer a vocês que foi um prazer receber o convite. Estamos sempre à disposição. O presidente mandou um abraço para o Conselho, os cumprimentos dele para os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo Conselho Construtivo. e eu gostaria também de dizer a vocês que estão aqui presentes comigo o superintendente de Planejamento e Reglamentação da Anatel, o Bicalho, o superintendente de competição que é o Carlos Baigorre, a Elisa que é da Relações com os Consumidores. Infelizmente, não pôde estar presente, mas talvez ainda venha que está numa audiência com o senhor presidente. E então, além disso, temos as áreas técnicas todas representadas aqui, para qualquer dúvida, eventualmente, que seja necessário esclarecer ou detalhar melhor. Bom, antes de mais nada, também, eu gostaria de desejar a todos um bom 2014, que ele seja bastante produtivo para nós todos, com ações realmente que possam trazer efetividade às questões de melhoria das questões relacionadas ao setor de telecomunicações. Eu não sei como vocês vão desejar conduzir essa parte aí de análise da resposta da Anatel, mas eu penso que todos já têm conhecimento do ofício que a Anatel encaminhou a vocês, vocês concluíram o relatório e encaminharam a Anatel em 30 de agosto de 2013, fizeram recomendações, recomendações essas que a Anatel considerou muito pertinentes e a análise que foi feita no âmbito da Anatel, eu devo dizer a vocês, sempre foi com olhos no sentido de acolher o máximo que tivesse ao nosso alcance, porque a gente entende que o Conselho Constitivo como um órgão de representação institucionalizada está sempre observando o que de melhor pode contribuir para a sociedade e esse objetivo é também da Anatel. Então a nossa disposição foi de olhar as recomendações de vocês com muito bons olhos e melhorar o que a gente pudesse no nosso relatório anual. Há muito a ser feito, nós estamos aí trabalhando no próximo relatório anual e a gente está tentando entrar em maiores detalhes, inclusive sobre o plano de ação, o plano de melhorias do setor de telecomunicações, já com uma abordagem mais pormenorizada por municípios e que eu acho que vai ampliar essa visão do relatório que é necessária e que realmente todos estamos ressentidos disso. Bom, a gente pode destacar aqui para vocês inicialmente que vocês fizeram seis contribuições que a gente detalhou cada uma na resposta a vocês. Dentre elas, algumas foram acolhidas envolvendo temas de atendimento ao consumidor e versão eletrônica dos folhetos de divulgação do AITES, além que é o nosso telefone popular e a ampliação da divulgação dos números da central de atendimento ao usuário. Esses itens nós contemplamos entendemos que plenamente. aliás, eu tenho duas boas notícias aqui para vocês hoje, uma já do conhecimento dos senhores, que foi o portal do consumidor da Anatel. Ele foi, ele já está no ar, e teve muita boa recepção da sociedade e a abordagem dele pretendeu trazer uma linguagem mais acessível, mais simples à sociedade e que pudesse assim melhor esclarecer as questões dos usuários. temos lá uma abordagem bastante simplificada mesmo e tratando das principais questões que os usuários trazem para nós principalmente do que a gente depurou na nossa central de atendimento ao cidadão. A outra novidade é que em consonância com o Conselho que recomendou em seu relatório sobre o AIS, a Anatel se envolveu e foi atrás de tentar melhorar essa questão de divulgação do AIS cada vez mais além das ações que ela já havia empreendido. E está aí para acontecer uma campanha que a nossa SPR coordenou com a SECOM e a nossa comunicação social envolvendo o telefone popular. Então está sendo elaborado um vídeo e essa campanha vai juntamente com uma sincronização com a campanha que as operadoras vão promover também em rádio, televisão, e jornal e esse vídeo vai começar a ser exibido na nossa televisão pela SECOM além das operadoras como já dito. E isso deve acontecer até o final de março, princípio de abril. Então estamos esperando que essa campanha ajude a disseminar mais profundamente o AIS. Bom, sobre a questão envolvendo os bens reversíveis, eu tinha que esclarecer aqui que a Anatel eu pretendo esclarecer que a Anatel ela já divulga no site dela na internet a relação de bens reversíveis. Foi uma inovação da Anatel profunda, a quantidade de bens reversíveis é imensa, todos os bens relacionados à concessão, aliás, nesse aspecto é preciso esclarecer que a Anatel ela divulga uma lista com todos os bens relacionados à concessão do STFC. O que é muito mais do que aquilo que depois a gente vai apreciar como reversível, porque a reversibilidade realmente é o que o Estado em uma situação eventual de não continuidade da concessão vai desejar que seja repassado ao Estado para manter a continuidade da prestação dos serviços. então nós hoje já temos essa política de divulgar os bens reversíveis na internet é uma lista muito extensa grande pesada mesmo mas mesmo assim a gente está disponibilizando e temos aí o regulamento de controle de bens reversíveis e acompanhamento que ele vai aprofundar as questões de fiscalização e detalhar melhor esse procedimento como vai se dar então eu acho que é alguma abordagem aí que vai ser facilitada. Vocês querem que a gente passe item a item do relatório que a gente respondeu a vocês vocês preferem debate? Eu consulto aos conselheiros como é que eu elaborei uma série de questões Marilda acho que a gente podia os próximos conselheiros se manifestarem e a gente ir discutindo diretamente com vocês pode ser? Tá certo pode ser da vontade Bom, então em primeiro lugar eu queria agradecer muito a sua presença a presença dos superintendentes Bicario Itaí das áreas técnicas que disponibilizaram o tempo de vocês para estar aqui com a gente debatendo a resposta a resposta ao parecer do conselho consultivo ao relatório de 2012 e eu como relator eu acabei sugerindo essa reunião porque eu acho que é muito relevante a gente conseguir operacionalizar introduzir de forma mais efetiva o conselho consultivo na formulação do relatório então dentro das sugestões apresentadas e aprovadas pelo conselho consultivo a primeira delas diz respeito ao procedimento de formulação do relatório anual no sentido de atingir dois objetivos o primeiro é o cumprimento do prazo hoje o relatório tem prazo para ser aprovado o decreto que aprovou o regulamento da agência ele determina que até o mês de abril o relatório tem que ser apreciado pelo conselho consultivo e aí a gente tem que entender o que significa apreciação apreciação não é mero conhecimento o relatório tem que ser analisado e tem que ser de alguma maneira de alguma maneira tem que haver contribuições a esse relatório então essa e essa determinação de que haja uma apreciação pelo conselho consultivo implica na minha opinião a participação direta do conselho consultivo durante o processo de formulação do relatório e não só no fim o que tem acontecido no decorrer dos anos é que o relatório anual chega no conselho consultivo pronto e aí a margem de contribuições do conselho consultivo sobre aquela redação fica muito limitada então esse ano em particular a gente chegou aqui para deliberar sobre o relatório e o relatório estava inclusive impresso ou seja a margem de contribuições ela fica restrita e a leitura que foi feita pela área técnica a partir do informe que vocês produziram dá conta que as contribuições elaboradas pelo conselho consultivo as recomendações do conselho consultivo serão eventualmente aproveitadas na formulação do relatório do ano subsequente e aí é uma questão conceitual eu entendo que a atribuição do conselho consultivo na apreciação do relatório anual ela tem que ser objeto do relatório do ano em exercício e não do ano subsequente e para isso é que a gente tentou aqui estabelecer um cronograma e recomendar um cronograma a partir do qual o conselho consultivo se pronunciasse sobre o relatório anual antes que ele seja publicado até porque a própria resposta indica que há uma série entre a formulação e a finalização do relatório anual isso está dito no informe há alterações profundas e agora imagina imagina-se o tamanho das alterações que ocorrem entre um relatório e outro entre o relatório anual e outro então a intenção nossa era vamos tentar introduzir no fluxo de formulação do relatório o conselho consultivo então hoje como é feito hoje as áreas técnicas formulam a superintendente executiva consolida o conselho aprova e chega até o conselho consultivo ou seja a gente chega no fim do processo por que não um fluxo que considerasse o seguinte olha a área técnica a consolidação pela superintendente executiva conselho consultivo depois conselho diretor já que é o conselho diretor realmente que tem a competência de finalizar o relatório e encaminhar ao congresso nacional via presidência da república o relatório anual então a nossa preocupação aqui e por isso o primeiro conjunto de recomendações é que olha a gente tem que a opinião do conselho consultivo ela tem que ser considerada no relatório anual daquele exercício porque se a gente se as contribuições forem apenas acolhidas no futuro no relatório do ano subsequente muita coisa se perde por que? porque evidentemente o relatório vai ser outro o objeto do relatório vai ser outro aquelas ações que eventualmente forem sugeridas forem recomendadas já algumas eventualmente nem seriam mais objeto como você acabou de mencionar olha algumas ações já se esgotaram por que? porque a Anatel já integralmente as cumpriu então elas perdem de fato o objeto então a nossa intenção aqui ela é essa olha nós entendemos que a partir da determinação do decreto regulamentador que aprovou o regulamento da agência e a atribuição do conselho consultivo apreciar o relatório anual da Anatel daquele exercício daquele exercício então imaginar que as contribuições que estão aqui aprovadas pelo relatório de 2012 só vão ser consideradas no relatório de 2013 eu acho que a gente está perdendo perde o peso necessário dado ao conselho consultivo nesse processo então essa é a primeira consideração Marilda e aí vocês vocês ali explicam com muita propriedade as dificuldades de cumprimento desses prazos porque de fato há uma série de dados que são consolidados dados oriundos das empresas os dados financeiros eu imagino que você tenha tratado aqui principalmente dos dados do Fistel que são arrecadados só no dia 31 de março então de fato tem números consolidados que seriam de difícil encaminhamento para o conselho consultivo de maneira muito antecipada de qualquer maneira a gente precisa ter alguma coisa uma minuta que seja para que a gente possa ser introduzido nessa formulação porque do jeito que esse processo tem se consolidado as contribuições do conselho consultivo tem se perdido e a gente está tentando justamente fazer o contrário vamos resgatar essa e aproveitar porque o olhar de novo o olhar do conselho consultivo sobre o relatório ele é relevante justamente porque é um olhar de fora da caixa porque está todo mundo a formulação é toda interna e eventualmente a gente que está aqui representando órgãos distintos com visões distintas do setor acho que a gente pode trazer contribuições que às vezes quem está aqui no dia a dia não consegue enxergar então eu acho que é justamente por conta dessa visão externa que a lei e o decreto regulamentador estabelece que o relatório tem que passar por aqui então é esse ajuste de procedimento que a gente queria propor olha a gente precisa estar no processo e não no final do processo acho que essa é a primeira colocação que eu queria fazer e ponderar com vocês que estão aí no dia a dia você especificamente Marilda que é responsável pela consolidação desses dados eu conheço eu entendo a complexidade que é elaborar um relatório com a quantidade enorme de informações que ele demanda mas de alguma maneira a gente precisa primeiro ter em mente que existe um prazo legal esse prazo existe e tem que ser cumprido sob pena da lei e segundo também a exigência de participação da sociedade nessa elaboração então essa é a primeira questão que eu colocaria porque de novo vamos pensar agora a gente está aqui em fevereiro de 2014 discutindo ainda a resposta do relatório no ano de 2012 a gente está com uma defasagem de um ano a nossa intenção quando a gente aprovou esse relatório era que agora em fevereiro de 2014 a gente estivesse já analisando as propostas de relatório de 2013 então a gente tem que eu acho que a nossa ideia aqui e aí de novo é com toda boa vontade de tentar contribuir entendendo que isso não é o papel do conselho consultivo no relatório anual da agência não é mero conhecimento não é só um procedimento formal de conhecimento não o conselho consultivo ele aprecia esse relatório e a apreciação implica análise e contribuição senão seria outra coisa então eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que considerar na formulação então eu queria deixar esse primeiro ponto porque depois eu tenho observações pontuais sobre informações e afirmações dadas pelo informe mas eu queria primeiro botar essa primeira questão para o debate e tentar junto com vocês que estão aí que formulam esse relatório anualmente pensar numa alternativa numa viabilidade de inserção dos membros do conselho consultivo na formulação e aí na formulação mesmo do relatório anual para que para que as opiniões do conselho consultivo sejam já levadas em consideração pelo conselho pelo conselho diretor quando finalizar o relatório essa é a minha primeira observação alguém mais quer sobre esse ponto específico falar alguma coisa na verdade eu também estou aqui pensando porque pelo pelo decreto pelo regimento interno não sei exatamente em qual ponto está o conselho analisa o relatório anual em abril mas em abril não existe relatório ainda do ano não é verdade? do ano anterior só do ano anterior e a sua proposta é que analise o relatório do ano a proposta do ano anterior ah tá do ano anterior e não com a defasagem de 12 ah entendi está com defasagem de um ano entendi ah então isso é possível não há dificuldade posso prestar os esclarecimentos bom primeiro vocês eu acho entenderam muito bem o contexto de dificuldades que a gente trabalha lá na Anatel com toda uma consolidação de dados internos e das prestadoras balanço de prestadora tem toda uma legislação envolvendo isso e é em abril que ele se concretiza que ele tem que estar pela lei da SA publicado e todos os ajustes lá então quer dizer ele fecha o balanço em cima da gente está fechando o relatório essa já é uma dificuldade bastante grande para nós então a gente receia que essa proposta quando a gente avaliou foi com muito carinho mesmo porque a Anatel não tem nenhuma barreira quanto a está divulgando os dados está tudo no site a gente só dá uma organizada melhor como a linguagem melhor para o relatório mas os dados são públicos estão sempre disponibilizados trimestralmente mensalmente alguns então não é essa dificuldade da Anatel mas é preciso esclarecer que nesse processo tem muitas impropriedades inconsistências de dados ainda do terceiro trimestre basicamente e que ficar trazendo uma minuta uma versão preliminar a vocês não contribuiria com o processo porque seriam versões que poderiam mudar radicalmente a gente ia ficar explicando erros inconsistências então pode trazer uma distorção de análise dos dados nesse aspecto que realmente a gente se preocupa de primeiro depurar esse dado trabalhar esse dado de uma forma que venha sem erro sem inconsistências para vocês então já trabalhando sobre as impropriedades que eventualmente podem vir a gente está trabalhando nisso primeiro limpando todas essas questões de erro sobre os dados outra questão importante para a gente trazer para vocês é que além do conselho constitutivo também recebe o relatório o ministério das comunicações a presidência da república e o congresso nacional então a gente tem que ser ágil nisso o tempo todo para poder não comprometer também a remessa do relatório para os demais órgãos o conselheiro Marcos colocou que hoje seria que um fluxo ideal seria que o relatório passasse pela área técnica viesse para a SUI depois para o conselho constitutivo e conselho diretor não é o conselho diretor que aprova o relatório anual da agência ele é ele está na competência do presidente executivo da agência até mesmo para agilizar essa questão então quer dizer assim que o presidente recebe o ofício para envio a vocês já está pronto ele recebe junto com o ofício de envio a vocês é questão de um dia mas um terceiro uma terceira questão que eu colocaria para vocês para vocês avaliarem é que o conselho constitutivo ele é um órgão de participação institucionalizada representado por várias instituições da sociedade tem consumidores e usuários tem as prestadoras tem o senado a câmara o ministério das comunicações o poder executivo eventualmente e eu penso assim que poderia se misturar numa situação dessa as ações da Anatel e as suas competências com as ações e as competências do conselho consultivo então eu fico com receio de talvez isso comprometer um pouco a participação no processo comprometer essa imagem de independência e de isenção que deve haver entre essas duas instituições eu acho que a maior preocupação nossa é sob esse aspecto Marilda aí eu discordo bom aí eu tenho uma discordância o conselho consultivo ele existe ele foi criado aliás ele é um hoje a Anatel é composta por dois colegiados superiores o conselho diretor e o conselho consultivo e ele existe justamente para isso ele existe e não vejo nenhum tipo de conflito de independência alguma coisa que ameaça a autonomia independência da agência por acolher as contribuições do conselho consultivo ele existe justamente para isso essa ideia inclusive como um órgão superior da agência e mais uma vez o encaminhamento eu de novo compreendo as dificuldades de encaminhamento dessas informações de uma maneira muito antecipada para o conselho consultivo mas de qualquer maneira o que tem acontecido que é chegar aqui um relatório fechado e o encaminhamento feito e há uma distinção muito grande do encaminhamento feito ao conselho consultivo e o encaminhamento feito ao Ministério das Comunicações à Presidência da República e ao Congresso Nacional por quê? porque o que chega ao Ministério das Comunicações e a partir isso aí é um trâmite porque a verdade é que o relatório anual da Anatel ele serve como prestação de contas para o Congresso Nacional então o objetivo final do relatório anual é prestar contas para o Congresso Nacional e o caminho que se segue até o caminho formal que se segue até o Congresso Nacional é esse é o Ministério das Comunicações que encaminha à Presidência da República e aí a Presidente da República por meio de uma mensagem presidencial encaminha um relatório anual para acompanhamento e fiscalização do Congresso Nacional primeiro pela Câmara e depois pelo Senado então são fases absolutamente distintas a participação do Conselho Consultivo ela ainda é na fase de preparação quando o presidente da agência encaminha ao Ministério das Comunicações esse relatório já é o relatório final fechado então não dá para comparar a informação que chega aqui no Conselho Consultivo com a informação que chega ao Ministério das Comunicações à Presidência da República e ao Congresso Nacional lá é o relatório final aqui não deveria ser por quê? porque justamente aqui ainda estamos na fase de apreciação e aprovação do relatório então eu acho que tem uma distinção grande aí entre os procedimentos e de novo de forma alguma eu imagino que haja qualquer tipo de ameaça à autonomia da agência o fato do Conselho Consultivo se manifestar acerca do relatório anual ele existe justamente para isso entre outras atribuições para isso conselheiro eu queria só esclarecer não é a questão da autonomia da agência é misturar os papéis é alguma coisa de que o Conselho Consultivo ao apreciar o relatório ele vai apontar questões importantes eventualmente que seja destacada eu acho que talvez vou fazer uma proposta porque eu acho também que realmente procede quando o senhor coloca que o que está indo para a presidência da república para o Congresso Nacional não tem a manifestação do Conselho Consultivo e ela é imprescindível sim nós temos essa visão também talvez ao encaminhar lá para o Congresso Nacional a gente possa aguardar o Conselho Constitutivo se manifestar ou encaminhar o relatório mesmo é o mesmo que a gente encaminha para o Conselho Constitutivo a gente encaminha para o Ministério das Comunicações para o Presidente da República que encaminha para o Presidente da República e para o Congresso Nacional mas assim que sair o parecer de vocês a gente encadernar e encaminhar para essas casas também para o Ministério das Comunicações ressaltando que são as contribuições do Conselho porque é ali que vai realmente está exibido e desenhado o papel do Conselho Constitutivo de contribuir para o aprimoramento do setor do processo de esclarecimento da sociedade eu acho que sim está faltando mesmo essa parte ser encaminhada também estamos à disposição para acontecer dessa forma é uma proposta de encaminhamento conselheiro Marcelo não é bom dia é eu acho que essa sugestão sua é boa mas ela não resolve a questão acho que ela pode também ser não acho que seja ruim não você ter o relatório final e ter as contribuições do Conselho acho que a gente já poderia enquanto Conselho já acordar essa questão já que é uma sugestão o relatório final do Conselho Diretor vai e vão também vão ser encadernadas as contribuições do Conselho Constitutivo o que o Marcos está colocando é o seguinte o Conselho Constitutivo até por ser um órgão de participação da sociedade dos vários setores de sociedade ele não pode ser um mero receptáculo assim do que o Conselho Diretor decidiu não pode o Conselho Diretor ele pode até não acatar as sugestões então nós não estamos misturando aqui as as contribuições do Conselho Constitutivo e do Conselho Diretor nós estamos dizendo o seguinte nós queremos ser ouvidos o que acontece agora é que nós não ouvidos somos mas não serve para nada porque a gente está falando agora sobre o relatório 2012 vamos ver se no próximo relatório a gente observa isso o problema é que o relatório não é apenas um relatório é uma discussão de política pública o que está ali configurado é o seguinte nós concordamos ou não com aquilo que está sendo dito nós achamos o nosso olhar que pode ser inclusive o Conselho Constitutivo não chegar a acordo ou ter que votar quando a gente fala do Conselho Constitutivo está falando desse conjunto de visões de olhares que são muitas vezes diferenciados é bom e é democrático então o que está dizendo o seguinte não tem fluxograma entendi os argumentos técnicos estão corretos também da complexidade de consolidar os dados tudo isso está certo o que nós estamos dizendo é o seguinte tem que ter um momento que o Conselho Diretor diz o seguinte nós conseguimos consolidar até aqui e encaminhar o Conselho Constitutivo e nós vamos discutir isso e a partir disso o Conselho Diretor mesmo que tenha que alargar um pouco mais eu não sei se tem alguma óbvio em relação a ter que chegar ao Ministério de Comunicações eu acho que não acho que pode chegar a única data regulamentar é de abril até até dia 30 de abril eu acho que seria bastante possível pelo seguinte porque nós podemos manter essa mesma data está certo se as coisas fossem feitas em paralelo na medida em que o Conselho Diretor tenha consolidado determinadas partes do relatório a gente possa ir discutindo o Conselho possa ir discutindo e sugerir coisas então eu não vejo nenhum Leonardo Marilda eu não vejo nenhum problema de impedir o Conselho Diretor de tomar sua deliberação ou misturar nossas exposições com o Conselho Diretor não nós vamos continuar eu estava até pensando aqui em outras questões que é a mesma coisa a Anatel quando coloca um regulamento em consulta pública alguma coisa desse tipo a sociedade faz suas contribuições a Anatel pode escolher ou não estou falando até como um todo até estamos cobrando que sejam justificadas todas elas mas é a mesma lógica só que nós temos um elemento intermediário que é legalmente instituído que é o Conselho Constitutivo se não marido eu sei que não é objetivo mas se não a gente fica como mero assim estamos informando a vocês o que a gente definiu acabou eu não estou dizendo que é esse o objetivo mas acaba na prática sendo operado dessa maneira e para a sociedade que está discutindo está querendo interferir vamos dizer assim já que nós estamos também aqui como vários elementos da sociedade ela também na medida que seja que é transmitido ao vivo ela vai poder até também dizer concordo com isso concordo com isso estou pensando de uma forma cada vez de tornar mais transparente isso e política pública me parece que faz assim essa consertação de vários olhares e o Conselho Constitutivo é uma pena que quatro de nós mas tem que ser assim três anos temos que sair mas espero que haja aqui esse debate as pessoas estão ficando são bastante qualificadas também espero que os que venham também aproximem essa discussão não elaborem mais essa discussão mas eu concordo plenamente com as observações do Marcos vai resolver agora essa questão talvez a Marilda não tenha essa resposta o que eu estava sugerindo é o seguinte que possa ter uma reanálise dessas questões que foram colocadas com essas observações que nós estamos fazendo hoje aqui e volte até ao Conselho Diretor essa solicitação de que haja na verdade uma revisão do fluxograma é isso que está se dizendo é isso essa sugestão obrigado eu acho que a gente pode analisar se compromete ou se não compromete se mandar uma versão preliminar a vocês em abril se está atendendo a exigência do decreto vamos pedir um parecer da procuradoria se isso porque eventualmente vocês vão levar um tempo para analisar e retornar para a gente para ver o que pode melhorar ou não então se considerar que está atendido a gente vai dar uma avaliada sobre isso porque tem um decreto que estabelece a data de abril vamos ver a gente se compromete a reavaliar a questão ou até mesmo disponibilizar para vocês na primeira segunda quinzena de março é isso que eu ia dizer Marilu no que eu entendo aqui é bom fazer essa análise mais jurídica mas me parece que não há obstáculo a que o conselho consultivo receba anteriormente ele pode apreciar depois consolidado do conselho diretor mas ele receber como um participante desse processo não me parece que haja excludência ou uma visão jurídica em pesa não mas acho positivo façamos essa como você está encaminhando tá bom a gente vai reavaliar para os senhores com vontade o presidente eu queria fazer uma colocação aqui ao mesmo tempo um pedido pela importância do assunto eu concordo assim plenamente com essa angústia colocada aqui pelo Marcos eu acho que todos os conselheiros tem essa angústia nós estamos aqui em fevereiro olhando uma coisa que aconteceu em 2012 então pela importância disso tudo eu queria pedir para a superintendente executiva se os meus colegas aqui concordarem que na próxima reunião do conselho nós tivéssemos a presença da superintendente aqui trazendo uma ponderação ou pensasse a respeito conversasse com os conselheiros e com o próprio presidente da agência ver como que nós poderíamos encaminhar melhor essa questão para não deixar esse assunto ficar registrar e desde já fazer essa solicitação bom famino para a gente continuar debatendo isso é porque toda Marilda toda a questão do conselho consultivo que a gente tem se posicionado aqui é no sentido de há toda um vamos dizer uma preocupação do legislador vamos dizer assim dessa participação institucionalizada da sociedade então nós queremos mesmo participar efetivamente então toda a nossa interpretação das atribuições do conselho é no sentido de colaborar claro que o próprio nome diz que é um conselho consultivo não impõe mas a gente gostaria que justamente por esse aspecto democrático que ele representa que as nossas análises fossem realmente consideradas no momento adequado então não é só nesse aspecto em vários outros temas aqui a gente já tem discutido como dar mais efetividade no sentido não necessariamente de acatar sugestões mas no sentido de ouvir no momento próprio para que possa mudar eventualmente os rumos da agência então é mais ou menos nessa linha que o colegiado está se posicionando de uma ação proativa exatamente pois não está anotado eu estou convidada obrigado e na sequência alguma observação alguma eu teria agora itens pontuais acerca de algumas respostas que foram dadas no relatório no informe que aí vai ser ótimo o Bicari está aqui o Bicari está aqui eu acho que que poderiam esclarecer algumas afirmações algumas informações alguma falta de informação que ficou faltando aqui no informe então eu vou tentar trazer os itens que eu anotei para a gente poder ir discutindo o primeiro o segundo item após esse primeiro aspecto mais geral sobre procedimento de apreciação do relatório diz respeito a divulgação de preço a gente sugeriu isso que o relatório anual pudesse trazer os preços praticados pelas operadoras pelo menos pelas principais operadoras com forma de facilitar uma comparação e aí a ideia seria não só o STFC e aqui o informe deixa claro isso também a gente tinha colocado no parecer é claro que hoje a gente sabe que o único serviço com tarifa regulada é o STFC de qualquer maneira a gente entende que os outros serviços poderiam ter ali pelo menos nos seus pacotes de referência ter uma base de divulgação e uma base de comparação para as principais operadoras é óbvio que não dá para exigir ou pretender que a Anatel divulgue o preço dos 4 mil prestadores de SM não é essa a ideia mas se a gente conseguisse pegar os 5 ou 6 maiores prestadores de SM que fazem parte do grupo das concessionárias ou das grandes operadoras de TV por assinatura a gente consegue ali pelo menos eu imagino que a gente conseguiria consolidar em grupos de pacote de oferta por velocidade no caso dos prestadores de SM nas operadoras de TV por assinatura isso também é bastante me parece bastante simples porque todas elas são obrigadas a comercializar um pacote básico então eu não vejo também um grande um grande um grande problema de a gente conseguir consolidar os pacotes básicos dos operadores de TV por assinatura e fazer uma comparação das principais empresas as concessionárias do STFC certamente seriam mais e a Anatel já tangencia isso no relatório quando divulga ali os índices de reajuste que foram aplicados no ano anterior no ano do exercício do relatório então a ideia aqui era assim e aí uma das colocações aqui e aí é contigo é que a superintendência de competição tem trabalhado muito a partir do PGMC focando a oferta de atacar e eu não consigo enxergar na minha visão estreita de não economista eu entendo que o principal objetivo de uma oferta de atacado é justamente baratear o preço do varejo sem esse objetivo você não consegue nem estabelecer uma política de redução de preço de atacado e aí eu entendo o seguinte para você desenhar uma política de competição você tem que saber quanto custa para o usuário porque senão você não consegue fazer e aí a minha proposta é vamos trazer esses dados que vocês provavelmente têm no desenho da política do varejo para o relatório até porque tem uma coisa curiosa isso é recorrente todo ano a União Internacional de Telecomunicações divulga o relatório comparando os preços de serviços de todos os países invariavelmente o Brasil aparece como o maior preço de telefonia móvel o maior preço de banda larga e todo ano a Anatel vem a público o Ministério de Comunicações vem a público explicar olha, não é bem assim a base que a OIT usa é diferente a metodologia que a OIT usa é diferente por que não aproveitar o relatório anual para dizer inclusive não só para a sociedade para o Congresso Nacional mas também para o ambiente internacional é esse preço aqui que se pratica no Brasil é essa margem aqui de preço que a Anatel entende que é praticado no mercado brasileiro então a gente fica aí circulando tentando correr atrás do rabo sendo que a gente teria um instrumento eu acho de informação já consolidada que deve estar na superintendência de competição um instrumento institucional que é o relatório anual da agência que daria primeiro transparência para o consumidor e instrumentos de comparação de preço para o consumidor e também essa função de mostrar para o mercado nacional e internacional do que a gente está falando quando a gente trata de preço no mercado brasileiro então eu acho absolutamente claro entendo todo o trabalho que se pode dar mas de qualquer maneira ela é eu acho que no fundo acaba facilitando e respondendo várias questões que vão sendo feitas sobre a efetividade das políticas de competição que a Anatel tem implementado então eu queria essa história do preço eu acho que é obrigado Carlos eu posso dar só uma introdução eu só queria deixar ressaltar que o modelo legal brasileiro ele estabeleceu que serviço de voz SMP e banda larga seja do SMP seja móvel seja a banda larga fixa são prestados no regime privado onde a liberdade é a regra e aí a gente entra na seara comercial e essa respeito os regulamentos de serviços prestados em regime privado obrigam a oferta de plano de referência para o SMP e a oferta de planos básicos para os operadores de referência pela assinatura então independente da liberdade que a lei proporciona para os prestadores de regime privado na oferta na formulação e oferta dos seus preços a Anatel mesmo regula obrigando planos de referência e planos básicos de serviço é para comparação então nessa linha só um minutinho eu vou ser rápida e vou passar para vocês nessa linha eu acho que a gente tem sempre que ter em mente que com a liberdade a comercialização é uma liberdade conferida a empresa claro que tem seus limites inclusive com respeito aos direitos consumidores e tem aí inclusive o plano básico de referência que você citou Marcos então acho que a gente tem que ter em mente que no relatório anual se publicar o comparativo de preços que já é uma prerrogativa como está na resposta da entidade comparadora que o Carlos vai detalhar depois ubicar então eu acho que a gente poderia estar aqui promovendo uma veiculação comercial de um ou de outro prestador de serviço que a gente não considera ideal por isso até que na regulamentação a gente preferiu transferir para uma entidade comparadora delas lá onde elas estabelecessem construída por elas criada por elas porque já está na seara delas e a gente como órgão regulador deve ficar mais isento nisso mas vou passar para o Carlos depois para o Bicário obrigado Marilda conselheiros bom dia a todos eu acho que nessa discussão de preço a gente tem que a gente entende a proposta do conselho consultivo a gente concorda com ela basicamente mas é que eu acho que é importante a gente distinguir qual é o objetivo do acompanhamento de preços em cada um dos casos porque o conselheiro colocou que eu percebi no discurso dois objetivos principais um de permitir a comparabilidade de preços e outro de alguma forma avaliar os impactos de política de competição e política pública eu acho que são dois objetivos que tem que ser feitos mas eu acho que o de comparabilidade de preços eu não sei se o relatório anual é um lugar adequado não também por questões que a Mariana colocou mas que vai atender a demanda do usuário porque quando a gente fala assim qual é o preço que é praticado pela Claro por exemplo a Claro tem uma infinidade de promoções uma infinidade de planos de serviço eu sou cliente Claro não sei quanto que eu pago ou seja uma infinidade cada usuário cada operadora e cada serviço tem uma infinidade de planos e com promoções que são às vezes semanais promoção do dia dos pais promoção do dia dos namorados que não são promoções que duram o tempo todo tem uma natureza temporária e aí você fazer essa comparabilidade num pedaço de papel eu acho que é humanamente impossível a gente está confundindo a coisa da comparabilidade a minha intenção acho que também transparece para o usuário qual operadora que cobra mais caro mas também tem um aspecto de comparabilidade que é o seguinte no relatório de 2012 você tem o preço que está claro o que ela pratica em 2013 também vai ter e a gente vai saber se em 2012 o preço era menor ou maior que em 2013 e aí sim você consegue entender se a política de competição está surtindo efeito ou não claro com certeza esse é o ponto que eu quero chegar que a gente a minha ideia de você pegar e fazer uma planilha uma tabela com todos os planos é possível fazer a gente tem algum controle disso mas com todos os planos e os preços praticados em cada promoção vai ser uma coisa que vai ser publicado impresso naquele papel e logo depois vai perder sentido porque vai perder aquele dado não vai fazer mais sentido agora eu acho que para fins de avaliar a política pública não o ideal e a gente concorda que o acompanhamento do preço é necessário mas não num nível de desagregação de você acompanhar cada plano por exemplo o plano de 100 minutos da Claro era tanto e aí por isso que a gente propõe de novo vai correr a ideia também não é para o plano a ideia é preços agregados não dos preços de referência porque de fato se a gente for trabalhar com os milhares de planos alternativos que os operadores de telefonia móvel por exemplo oferecem ao mercado é inviável é inviável só conseguiria fazer isso numa entidade comparadora que tivesse um sistema online que você conseguisse alimentar dados de ofertas diárias e você pudesse comparar online tipo um decolar.com tipo um decolar.com ok para isso eu entendo que é perfeita a ideia da entidade comparadora não sei se nem sei de alguma coisa que faça a comparação se a entidade já é outra história mas a ideia pelo menos que eu entendo que foi aprovada pelo conceito construtivo era essa olha primeiro planos de referência que são homologados e planos básicos pacotes básicos de operador de personatura por quê? porque ali você primeiro a verdade é que a grande maioria daqueles planos nem é o plano mais comercializado da operadora provavelmente não é mas só que como ele é referência e é o ponto de referência é isso eu consigo ver ali primeiro nas grandes operadoras qual a referência que eles usam e segundo esse plano de referência no ano subsequente ele está mais barato ele se manteve ou ele está mais caro e isso implica o que? implica dizer que a política que está sendo estabelecida para a competição ela está surtindo efeito ou não aí o ponto que eu queria chegar é que eu acho que uma proxy de preço mais adequada para avaliar políticas que é uma proxy não é que a Anatel inventou mas é que o próprio mercado tanto o mercado de telecomunicações usa quanto o mercado financeiro para avaliar as empresas são os conceitos de preço médio para o usuário basicamente você pensa por exemplo você tem a Claro em 2014 trafegou um milhão de minutos e ela teve uma receita de um milhão de reais então o preço na média foi um real um minuto então usar essa essa variável agregada é muito para a gente é isso que a gente propôs na resposta que a gente não tem isso hoje então se você pegar por exemplo planos de banda larga o plano de banda larga você tem vários planos com várias velocidades não seria humana viável fazer num documento impresso todos os planos mas você pegar o preço médio que um usuário paga e pegar por exemplo o preço médio do megabit do megabit por segundo o preço médio do minuto o preço médio do SMS o preço médio uma informação como essa já seria um tremendo avanço então essa é a proposta que a gente fala assim então na nossa resposta não sei se ficou claro isso a nossa ideia é acatar a proposta do conselho consultivo que nos próximos relatórios vão ter informações de preço mas não informações de plano informações de preços agregados a gente tem séries históricas mostrando a redução do preço do móvel por exemplo você tem lá e aí eu acho que isso vai ser e aí concordando também com o conselheiro de colocar isso como uma coisa para mostrar que o preço que a UIT utiliza é uma coisa que não faz muito sentido e inclusive isso é uma demanda que a gente já colocou e já tem algum tempo e está sendo proposta a resolução no RACOC é que a regulamentação da Anatel prevê que as empresas homologuem seus planos de serviço e esse preço homologado é o preço máximo que pode ser praticado pela empresa então a Vivo por exemplo vem aqui e fala que o preço que ela vai cobrar do minuto ou vai homologar aqui na Anatel é um preço de R$ 1 só que ela pode praticar qualquer preço abaixo de R$ 1 como se ela homologasse o teto então quando você pega as bases de informações de preço da Anatel aquele preço que está homologado aqui não condiz com a realidade de mercado então você está olhando para uma coisa que é R$ 1 esse é o problema básico da EUTC olha para uma coisa que custa R$ 1 ou está homologado R$ 1 só que na verdade aquele plano de serviço está sendo praticado junto com a promoção que é R$ 20 centavos a chamada então quando você olha o dado formal é R$ 1 importante para o usuário importante para avaliar a política pública o preço que ele vem anotando um papel e a gente homologou primeiro que esse processo a gente já vem discutindo isso no contexto do planejamento estratégico é um processo que exige muita demanda da área técnica os processos são feitos basicamente em papel então uma empresa para lançar uma promoção nova tem que apresentar uma documentação que só pode lançar a promoção depois que a Anatel homologar é um processo burocrático e que acaba travando o mercado então a gente está propondo que até esse processo de homologação de plano de serviço acabe porque do ponto de vista aí é o que eu queria falar porque acompanhar preços tem dois objetivos um é você ficar controlando o preço fazendo reajuste revisão toda aquela coisa que é típica do STFC e aí no STFC realmente a gente tem um acompanhamento de preços a gente controla lá o reajuste quantas casas decimais fator X e ST toda aquela complicação típica do regime público e no regime privado como o objetivo fundamental do acompanhamento de preços no entendimento que a gente tem é de que é acompanhar as políticas públicas para ver se as medidas de pró-competição no atacado estão gerando efeitos no varejo a gente não precisa ter preços dos planos de serviço especificamente mas agregado variáveis agregadas que permitam a gente ver quais são os impactos e aí a gente propõe no informe é que nos próximos relatórios a gente coloque informações de trajetórias dos preços médios principalmente do preço do móvel que é um parâmetro muito fácil de se calcular você pega o volume de minutos dividido pela receita a receita dividida pelo volume de minutos você tem o preço médio do minuto na banda larga já é um pouco mais difícil porque você vai ter o preço médio do usuário e aí você não sabe se a velocidade porque enquanto no móvel você tem o volume de minutos trafegados na rede móvel na banda larga você não tem um volume de megas trafegados então essa relação não é tão direta por exemplo na TV Proassinatura você vai ter uma receita média por usuário você não vai ter uma receita média por canal por exemplo porque você não sabe quantos canais ele está carregando então assim cada serviço vai ter uma proxy mais ou menos vai ter uma proxy diferente mas seguindo mais ou menos essa lógica no serviço de voz é muito fácil no serviço de SMS é muito fácil você pega o total de SMS receita de SMS e divide um pelo outro essas são as variáveis que a gente utiliza que a gente acompanha para fins de avaliar a política pública que eu acho que é fundamental no STFC a gente acompanha por fins de tarifa de controle tarifário já para atender a demanda que eu acho que é fundamental isso já foi levantado no próprio contexto do PGMC da comparabilidade dos planos inclusive essa entidade comparadora surgiu na discussão do PGMC é justamente mas aí é uma outra solução é você dar comparabilidade para o usuário saber qual é o plano de serviço que mais se adequa ao seu perfil mas eu não acho que isso seja eu acho que são objetivos diferentes e precisam ser atacados de forma diferente eu não acho que então eu concordo basicamente só que o que a gente coloca no informe é basicamente isso de que no relatório anual a gente entende que é um relatório para avaliar políticas públicas que variáveis agregadas tipo receita média por minuto receita média por usuário do banda larga já dá a noção de tendência de redução de preço e de impacto de política pública aí só porque eu acho e já esse acompanhamento plano a plano preço a preço que é muito mais complicado a gente acha que seria mais adequado levar para uma solução seja uma entidade ou não mas uma solução tipo um decolar.com onde o usuário coloca lá o seu perfil e ele consegue fazer a comparação entre os preços e os planos de serviço entre as ofertas porque aí plano de serviço hoje é uma questão que como o plano de serviço regulamentarmente tem uma série de obrigações e amarras do tipo ah o cara ele não pode encerrar o plano de serviço sem avisar todos os consumidores com prazo de três meses tem uma série de obrigações do plano de serviço que tornam ele não tão flexível quanto as empresas gostariam então o que as empresas fazem elas usam a figura da promoção então hoje todo mundo aqui tem um plano de serviço mas na verdade está numa promoção e a promoção tem muito maior flexibilidade para o usuário também é bom às vezes o usuário entra na promoção e paga mais barato por exemplo o Infinity que é o plano da Tink mais conhecido é nenhuma promoção então na verdade o que a gente e aí o que acontece a regulação cria essa figura do plano de serviço o mercado precisa de flexibilidade encontra uma outra solução que é a promoção e aí você fica até olhando o plano de serviço que é uma coisa fictícia e o mercado trabalhando com promoção por isso que no RACOC a ideia é acabar com essas duas figuras e criar a figura da oferta e aí dá flexibilidade para os dois uma flexibilidade razoável garantindo os interesses de ambas as partes tanto do fornecedor quanto do consumidor e garantindo garantindo que você tenha flexibilidade e tanto a Anatel quanto o mercado olhe para a mesma coisa porque hoje a gente está olhando para coisas diferentes e a UIT quando vem aqui e pega as informações ela não pega a informação da promoção porque para ela a promoção não conta conta plano de serviço então é acabar com essa dicotomia que acaba gerando muito mais ruído e gerando uma série de trabalhos e processos que na nossa área demandam pessoas hoje eu tenho duas pessoas só para fazer isso só para ficar tirando cópia de documentos de plano de serviço e juntando em processo então é um trabalho que a gente gasta tempo muitas vezes se fala que a gente tem falta de pessoal e muitas vezes não é falta de pessoal é excesso de processo que não agrega valor nenhum ao negócio da Anatel então basicamente é isso eu acho que a gente já tem uma proposta de no próximo relatório colocar variáveis agregadas de preço mas não preços específicos para cada plano de serviço e uma comparação até mesmo porque o plano básico poderia ser uma coisa no STFC faz sentido porque o plano básico ainda é utilizado mas o plano de referência do móvel e o plano de referência deve para a assinatura é uma ficção ninguém compra esses planos eles são planos que a gente acompanha mas se você pegar esse plano como ninguém compra a empresa não vai reduzir o preço dele se você fizer uma foto dele ao longo do tempo vai ser sempre o mesmo preço porque os efeitos da política para a competição não vão se dar nesses preços que não tem demanda vão ser nos outros preços dos outros planos e aí você vai conseguir se você colocar essa variável vai parecer que nada está gerando efeito se você colocar uma variável agregada aí você vai perceber o efeito nos outros planos então eu acho que a nossa proposta é basicamente essa Marcos se seguir assim contempla perfeitamente a ideia só que porque a grande ausência Marcos e aí Bicalho me desculpe é que nada não tem nada de preço zero nada de preço passar a palavra aqui para o Bicalho que ele quer contribuir eu agradeço a sua presença Beleza Primeiro Marcos agradecer a contribuição a ideia eu acho que isso engrandece o debate sobre esse tipo de iniciativa que a Anatel vem tendo também e acho que esse é o papel realmente do Conselho Constitutivo independente da discussão de se a contribuição para a melhoria do relatório ela vem antes do relatório ser publicado ou depois qualquer forma eu acho que de qualquer forma esse tipo de coisa a tendência é que o relatório sempre seja melhorado e vai sendo aperfeiçoado eu tenho alguns pontos para colocar primeiro eu acho que o Baigor já falou quase tudo acho que no fundo a discussão que a gente tem entre o que o usuário consegue ver as ofertas que o usuário consegue ver e o que existe em termos de plano acho que cada vez mais é é é clara é mais transparente aqui na Anatel e é e é nessa linha que a gente está trabalhando em termos de 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 dar muito mais importância a oferta realmente o que o usuário está contratando tá nas condições que o usuário está contratando criando alguns mecanismos de comparação disso tá é e que isso acho que vai estar refletido nos próximos regulamentos no RACO e outros outros mecanismos que a gente vem utilizando agora para fim de política pública eu tenho assim primeiro eu não concordo não é que eu não concordo eu entendo de forma diferente de que a divulgação de preços pela Anatel não caracterizaria uma uma propaganda externa senão também a gente não poderia estar divulgando indicador de qualidade tá assim porque também teria uma propaganda de que o cara é melhor do que o outro na qualidade isso acho uma coisa meio complicada a gente a gente tem que dar a maior transparência possível a todo tipo de informação que a gente tiver usuário que compara a gente tem até inclusive que divulgar isso para órgãos externos poderem preparar comparadores melhores cruzando informações para que isso realmente reflita a intenção de contratação do usuário não só com qualidade mas com preço com nível de sinal tudo que a gente já imagina e a gente já tem visto por aí agora eu acho que assim em termos do que poderia ser feito agora focando no relatório anual mesmo o Baguio deu algumas ideias eu acho assim que as ideias que estão sendo colocadas elas podem trazer um nível de complexidade tão grande para o relatório para o cálculo desse indicador agregado dessa coisa que a gente pode cair numa coisa muito parecida do que acontece na OIT porque a OIT acabou tendo que definir uma cesta uma coisa padrão que é incomparável em todos os países e que reflete de uma certa forma reflete a situação no país só que como o próprio Baguio falou beleza se eu for olhar para preço de referência se eu for olhar para plano básico isso não apresenta nada plano básico hoje é menos de 20% de qualquer concessionária então a gente discute doidado ajuste tarifa beleza 20% da população é afetada dos usuários do STFC da concessionária são afetados por aquilo fator X tudo isso afeta menos de 20% dos usuários lógico que acaba que o plano básico acaba servindo como referência para boa parte dos planos alternativos como ele é um patamar não é máximo mas é um patamar daquele nível de prestação então as ofertas acabam se balizando as ofertas e planos alternativos acabam sendo em algum aspecto pelo menos melhores do que aquele plano básico mas eu entendi a preocupação acho que a gente realmente tem cabe Anatel faz parte da possibilidade acho que tem toda a competência para poder realmente fazer esse tipo de análise de divulgação mas que certamente isso vai demandar um estudo uma análise bem detalhada principalmente na hora que você não começa mais a trabalhar com o preço de serviços individuais quando você começa a trabalhar com combos que aí a bagunça é muito maior porque você tem um cruzamento entre ofertas de TV com móvel agora até com móvel junto quadriplay então é uma coisa possível de ser feita mas tem que tomar muito cuidado para que aquela informação que seja divulgada ela não tenha alguma tendência algum viés que aí sim possa cair na discussão que foi levantada de que você está direcionando para alguma prestadora ou está facilitando a vida de alguma prestadora eu acho bastante interessante eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar realmente para incorporar no próximo plano agora em relação aos comparadores o que tem para dizer é que isso já está no conselho diretor para ser aprovado com expectativa de entrar na reunião da semana que vem o Raco já está lá no conselho diretor com o conselheiro Rodrigo Zerboni e pautado até onde a gente sabe tentando com tentativas de pautar para a semana que vem onde existe da área técnica propôs uma entidade de comparadora de ofertas onde e com o maior nível de transparência possível além quer dizer a proposta que subiu além de você ter uma entidade comparadora oficial que receberia os dados das empresas consolidaria e faria de acordo com o perfil a seleção do melhor plano para aquele usuário teria a possibilidade de também que qualquer outras entidades externas que quisessem utilizar aquela base de dados para fazer comparações interessantes e a gente tem visto cada dia uma mais interessante que a outra ontem mesmo a gente estava vendo uma sobre comparação de medição de banda larga de nível de sinal que compara com preço que compara com dizer o que internacional está mapeado o mundo inteiro o nível de sinal de todos os operadores no mundo e quem mede o usuário o usuário mede o nível de sinal a medida que está e vai transmitindo para lá e vai alimentando e aí você agrega preço a isso vira uma ferramenta para a escolha do usuário para a seleção do usuário é excelente então nesse segundo aspecto é isso a gente está realmente entrando pesado para poder principalmente nesse caso facilitar a vida do usuário na difícil tarefa que é escolher o plano mais adequado para o seu perfil de consumo mesmo bom eu queria só dizer que eu fico muito feliz com o esclarecimento que o Carlos também prestou aqui eu acho que a forma que ele encontrou é de uma simplicidade que vai ajudar muito esse processo de esclarecimento porque você vai fazer preços médios com relação em nível agregado com relação a minuto a SMS a velocidade eventualmente então isso eu acho sim é muito interessante vai permitir um quadro bem claro da eficácia das políticas públicas adotadas e a gente não compromete a questão comercial de dizer que um operador ou outro cobra mais barato ou mais caro e que eu acho que a Anatel tem que preservar isso nos relatórios dela Marcos só um pontinho a mais em relação especificamente ao assunto IT que a gente tem discutido bastante também formas de não ficarmos assim não é nem tão ruim na foto é tão deslocado na foto porque todo mundo sabe que não é possível que o Brasil tenha a gente sabe os planos que existem as ofertas comerciais que existem a gente está discutindo muito porque é um esclarecimento que acho que vale a pena a UIT basicamente ela usa para efeito de registro o plano que tem a maior quantidade de usuários mas que não envolva promoções e você tem que apontar na hora de informar a UIT você tem que apontar para o link da página da prestadora onde está este plano e eles verificam isso se esse plano tem promoção ou não então o que a gente está começando a discutir já tivemos algumas conversas boas com os prestadores é como o Baguio falou tem promoção que tem 5 anos no Brasil isso é medo de um plano cruzado para congelar tudo não faria sentido os caras estarem com promoção há 5 anos isso já é oferta é uma oferta consolidada então se é uma oferta consolidada coloca no site como uma oferta consolidada e o link vai apontar para aquilo e aí automaticamente o enquadramento e a classificação daquela oferta daquela prestadora no mercado internacional vai ficar melhor porque a gente sabe que a gente tem no Brasil ofertas bastante agressivas em termos de competição principalmente no móvel onde tem um nível de competição já bastante acirrado o conselheiro Marcelo queria fazer uma consideração inclusive a respeito exatamente sobre isso nós não vamos resolver essa questão aqui porque essa visão é totalmente diferente porque você acabou de explicar a OIT ela fez uma comparação ela não podia comparar a banana com a maçã ela comparou coisas iguais ela pegou do Brasil você deu mais um detalhe é que as operadoras tem esse procedimento em relação ao plano que elas apresentam não importa a comparação foi mundial e também para o consumidor aí é uma visão para o consumidor para o consumidor você pode rir mas o consumidor não está rindo não porque o consumidor hoje que ele vê é que existe um cartel as quatro operadoras as quatro irmãs dividem o mercado o preço é absurdo falar para mim que tem competição no telefone celular é uma brincadeira os valores do celular são absurdos são caríssimos nós não precisamos ter consenso sobre isso aqui não é o cidadão que diz a base de um usuário ô Marcos os usuários mais de 80% é pré-pago como nós sabemos e essa rede ela não fala os minutos tá bom não vamos comparar a questão dos valores não vamos comparar o tempo de fala as pessoas não falam nessa rede essa rede é uma rede que trafega tudo menos a voz hoje o pessoal tá usando sim usa você às vezes entra no metrô ou no outro dia tu era lá no metrô do Rio quatro pessoas usando o celular né uma tava lá fazendo passando mensagem tá bom a outra tava fazendo joguinho a outra nada assim como princípio como fundamental tava sendo executado essa resposta eu acho que a Anatel nesse caso faz um desserviço eu tenho dado vários e faz várias qualidades da agência mas nesse caso o Marcos tem razão nós temos que ter melhor informação e a Anatel tem que trabalhar no sentido que esse mercado haja realmente competição porque não tem essa história inclusive eu acho péssimo que a agência venha numa reunião pública dizer que há competição que os valores continuam rindo mas é bom continuar rindo com volta a enfatizar que o cidadão não está rindo que a telefone é celular a telefone é celular é cara se vocês estão dizendo que não é e que existe competição e que existe vários planos alternativos que o cidadão tá feliz com esse mercado é grave isso né é grave que a agência afirme isso no relatório tem que estar muito claro inclusive eu fico preocupado com a afirmação de que vão acabar né que querem acabar com a homologação dos planos na agência é outra coisa que me preocupa ah não que está ocupando dois funcionários aí a agência não tem outra afirmação gravíssima a agência não tem problema de pessoal agência agência não tem problema orçamentário então o que está acontecendo aí com a fiscalização que não tem nem gasolina para colocar nos carros eu fui num seminário no Rio Grande do Sul ainda no final do ano passado e lá pessoas da agência colocando isso não há problema orçamentário na agência é realmente né coisas não é isso então o telefone celular no Brasil é barato né a OIT está errada e não precisa nenhuma medida da agência no sentido de colocar ao mercado para que esses valores caem demorou tanto né a questão da VUEM né negócio um parto né absurdo aí para que isso palatinamente comece a cair então o que a agência devia estar se preocupando mais não é querer desacreditar as informações da OIT deveria se tornar mais crível em relação ao cidadão consumidor que eu tenho certeza se a agência tem esse quadro aí que demonstra que os preços do celular são baratos então torre isso público pode até me convencer também que o celular é caro se está em último lugar o penúltimo lugar o antepenúltimo lugar para o cidadão isso não interessa isso pode ser retórico ah não está no quinquagésimo lugar não importa para o cidadão é que no final do mês lá o cara gasta um valor muito mais alto e aí vem aquela nossa discussão se a agência também desse publicidade que é uma discussão que não está aqui no teu relatório Marcos mas eu vejo bastante preocupação porque as operadoras fizeram contribuições na nova naquelas perguntas em relação à agência que de forma transversa estão aqui dentro dessa discussão sabe o que eles querem acabar com o ICE o telefone popular vão acabar com isso o Bicalho veio aqui no Marneão dizendo que as operadoras iam fazer a divulgação em novembro do ano passado nós estamos em fevereiro a Marilda falou agora vai ser em março né não fizeram não fizeram não fizeram então eu queria ver o mandato deve ter sido secreto essa informação porque eu não vi eu não vi o ICE eles querem acabar querem reduzir o telefone público que era oito por cada mil habitantes em 98 para um para cada mil os telefones estão sucateados ao contrário do relatório da agência os telefones públicos estão sucateados não é verdade que está funcionando essa rede está sendo destruída quando eu tenho uma matéria aqui no bolso que em Nova York desde o ano passado Nova York tá um lugarzinho aí né os telefones públicos já são pontos Wi-Fi os telefones públicos são pontos Wi-Fi nós estamos discutindo não estamos discutindo só a questão da voz não nós temos que discutir a questão de forma integrada tem que falar para o cidadão que ao invés de usar o telefone celular quando for fazer ligação para telefone fixo ele deveria usar a rede de telefone público sabe quem usa porque a Anatel não fiscaliza a Anatel não obriga a divulgação dessa questão que é uma questão do STFC é questão de PGMU então é obrigação da agência sim em divulgar ao cidadão que o telefone público tem uma tarifa baixíssima e que ele teria um ganho enorme se fizesse ligação para telefone fixo a partir daquele telefone mas ele não pode fazer na Rio Branco Rio de Janeiro mas as principais vias do Rio de Janeiro os telefones públicos estão lá cheio de papel cheio de tudo quebrado destruído e as operadoras passam a margem e continuam o discurso vamos reduzir a rede vamos reduzir a rede telefone público como elas querem agora de um para mil porque isso aí não é mais moderno nos Estados Unidos não acham isso o negócio lá está botando para o outro wi-fi quer dizer o Brasil está crescendo assim como redescobriu um modelo em 98 esse modelo fracassado com a privatização do setor de telecomunicações com a indústria destruída de telecomunicações com o setor de pesquisa destruído com metas de universalização que no único local que teve algum avanço teve imposição dos contratos de concessão e nós vamos agora é público fechando divulgar aqui para o cidadão o cidadão que está nos vendo dizer o seguinte a telefone celular do Brasil é barata segundo a agência quem está errado é a OIT nós devemos corrigir os indicadores que corrigir indicadores vai mudar a realidade eu nunca vi indicador mudar a realidade deve ser o inverso é isso eu estou preocupado com o nosso tempo toda manifestação é importante mas o Carlos Manuel queria alguma resposta e na sequência eu retorno a palavra ao Marcos senão a gente não consegue fechar o objetivo principal dessa reunião obrigado conselheiro presidente só um primeiro ponto é que em nenhum momento eu falei que a Anatel não enfrentava dificuldades financeiras ou orçamentárias então não falei isso falei que sim isso eu concordo e isso que eu estou falando que eu na minha área acho que se eu não tivesse que fazer esse processo de homologação de plano de serviço que na minha visão não agrega em nada o valor agrega valor ao negócio de regulação de telecomunicações eu teria mais facilidade mais flexibilidade em tocar a área não falei nada de orçamento então eu pediria que não fosse atribuída a mim essa afirmação quanto a competição que a alegação do conselheiro de que no Brasil opa há um cartel realmente eu acho que se vossa excelência tiver mais evidências disso o lugar fundamental se eu tiver apresentar uma reclamação aqui e no CARES também que isso seria investigado a gente não tem nenhuma informação de que há cartel no Brasil muito pelo contrário as informações que a gente tem as estatísticas que a gente tem de mercado mostram que o mercado brasileiro é um mercado altamente competitivo e aí você vai falar como se aqui no Brasil é caro na opinião do conselheiro que aqui é caro isso é uma conclusão de que não há competição e aí eu coloco para o conselheiro um jeito como é que se mede competição existe um indicador óbvio e claro de como se mede competição em qualquer setor de telecomunicações em qualquer mercado que é o índice de refindão que é basicamente a soma quadrática dos market shares das empresas e no Brasil e isso é um internacional não é para a Telecom a Anatel que inventou isso aí é padrão e no Brasil o índice de refindão para o setor de telecomunicações para o SMP específico ele só não é maior só não há o mercado só não é mais fragmentado aqui do que na Índia e essa informação é pública assim como as informações de preço médio que o conselheiro fala que a Anatel deveria publicar e tal isso é informação que não é da Anatel essa é informação pública que você pega no balanço da empresa e todo mundo conhece as informações as informações estão disponíveis se você colocar revenue per minute no Google vai sair lá não é informação que a Anatel tem e que esconde do mercado a Anatel não faz isso as informações de preço são públicas e de fato essa é a melhor forma de você medir se você há uma conclusão de que e aí como é que você pode avaliar o mercado você pode chegar e falar assim vamos ver se há competição se há competição e o preço é alto e uma outra forma de ver competição também é o seguinte num mercado em que há um cartel ou num mercado onde uma empresa tem poder de mercado o poder de mercado não é uma atribuição que a empresa faz porque ela gosta de ter poder o poder de mercado tem o objetivo de ter lucros econômicos acima da média então uma forma de você avaliar se tem também competição se você não gostar do índice em refinal Richmond de market share você pode ir pela rentabilidade das empresas que também é uma informação pública que todos os mercados conhecem os bancos tem essa informação você pode entrar e ver a margem ebítida por exemplo é um indicador claro de capacidade de geração de renda se de fato as empresas tivessem cartel e os preços fossem tão altos assim e as empresas estivessem arrancando o couro do consumidor como o conselheiro coloca as margens de ebítida seriam gigantescas e no Brasil hoje a gente tem uma das menores no setor móvel uma das menores margens ebítidas do mundo e não sei o que estou colocando essa informação você pode pegar qualquer banco qualquer informação agregada do setor você vai ver isso se você entrar no teleco lá tem essa informação de que a margem ebítida no Brasil roda em torno de 20 e poucos por cento e é uma das menores do mundo enquanto em outros países mais desenvolvidos a margem é maior aí a questão é os preços são altos e a margem é pequena qual que é a conclusão? ou seja se há competição se a empresa está com preço baixo se a empresa está com preço alto e é um entendimento de que o preço é alto mas a empresa no final do dia não está tendo rentabilidade alta qual é a conclusão? que a receita é grande o lucro é pequeno a conclusão é que o custo é alto essa é a questão então você não pode é uma é um não faz sentido você tentar olhar os preços e dizer que os preços são altos porque não há competição preço não é uma variável que está associada à competição existem outras variáveis que tem que ser observadas para você avaliar a competição preço está associado à competição e a custo quando você ignora a variável custo e faz um conselho de setteres pálibus no custo e acha que o custo a única variável que explica o preço é competição você pode estar superestimando ou subestimando o efeito da competição então eu acho que o jeito de você avaliar a competição não é necessariamente pelo preço existem outras métricas para fazer isso e essas são as métricas que não há na tela o mercado todo e os economistas em geral utilizam para avaliar o nível de competição no mercado presidente quem aqui aqui presidente eu sugiro que a gente paute para uma próxima reunião já que um dos próximos itens da pauta inclusive temas para 2014 que a gente paute competição e aí o Baigor poderá apresentar enfim questões relativas à competição até para a gente poder seguir na apreciação do informe também estou preocupado com o nosso tempo e alguém queria só um Antonique mas eu só peço a brevidade para a gente voltar só um esclarecimento em relação só a um ponto que foi mencionado em relação à divulgação do ICE apesar de do conselheiro ter mencionado que a divulgação não foi feita pelas prestadoras a divulgação foi feita em rádio e jornais de grande circulação das maiores rádios e maiores jornais de circulação em todo o país em novembro e dezembro do ano passado a gente tem a comprovação aqui de todos as informações são públicas a gente pode encaminhar para o conselho toda a comprovação de publicação de jornal e da divulgação nas rádios eu só queria colocar aqui que eu acho que o conselheiro Marcelo tem todo o direito de expor a opinião dele a gente não precisa polemizar em cima disso essa discussão não tem fim uma coisa só presidente que eu queria colocar aqui que eu ouvi estarecido é o seguinte é que o plano básico é inócuo não tem finalidade ninguém adere ao plano básico eu queria dizer o seguinte nós tanto os servidores da Anatel como membros do conselho aqui estamos proibidos de dizer isso se o plano básico é inócuo se ele não serve para nada nós como conselho consultivo temos que criticar a área executiva da Anatel e vocês a área executiva da Anatel se ele não presta se ele não serve a sua finalidade extinguam acabem com isso mudem para que ele sirva a sua finalidade porque conceitualmente ele tem um papel espetacularmente fundamental então eu agradeço a participação de todos e retorno a palavra ao conselheiro Marcos é tratar de um tema e aí é com você Ricardo a gente já tratou dele em uma reunião você esteve aqui apresentando a agenda 2013-2014 para a gente no ano passado no ano passado e tem um tema que está muito que a gente tentou explorar bastante no relatório no parecer acerca do relatório de 2012 que é o PGR e aí a gente chega aqui no informe com algumas informações bastante reveladoras acerca de como tem sido tocado o PGR pela agência e a primeira delas é a seguinte a gente tentou no parecer sistematizar a informação que estava ali disposta no relatório e tentar simplificar e deixar uma coisa visualmente mais clara ou seja a ideia é ação projeto prazo porque o PGR hoje é um plano revestido por ações e prazos e a Anatel elege os projetos para viabilizar essas ações de curto, médio e longo prazo esse é o princípio do PGR e aí no relatório tem lá os projetos que não estão vinculados às ações e também não se trata de prazo no relatório então a sugestão do conselho construtivo é vamos organizar essa informação numa planilha basicamente com três colunas olha a ação pra essa ação ser viabilizada a Anatel elegeu uma série de projetos e esses projetos tem seus prazos e as ações como são de curto, médio e longo prazo esses prazos aí a gente verifica ali se esses prazos estão sendo cumpridos ou não ok e isso a gente tentou propor e vocês deram uma resposta aqui mais ou menos mais ou menos mais satisfatório ou menos satisfatório dependendo de como a gente lê essa informação que está aqui a primeira questão que me chamou muita atenção foi a seguinte vocês afirmam aqui que não foram definidos os projetos para as ações de médio e longo prazo do PGR e isso tem principalmente nos projetos para as ações de médio prazo tem um impacto enorme porque as ações de médio prazo deveriam estar cumpridas em outubro do ano passado então quando vocês afirmam que vocês sequer conseguiram definir os projetos para viabilizar as ações de médio prazo significa que tem um atraso gigantesco no cumprimento dessas ações na viabilização dessas ações e aí vocês tentam e aí a ideia não elegemos os projetos de médio prazo nem de longo prazo para o PGR apesar dos prazos já estarem vencidos pelo menos para as ações de médio prazo mas aprovamos a portaria 710 que traz a agenda regulatória da Anatel de 2013-2014 que foi aquela que você apresentou aqui para a gente e a conclusão clara dessa situação é a seguinte a Anatel hoje trabalha com duas agendas uma que está sendo claramente descontinuada que é o PGR e uma que está sendo agora a partir do novo regimento interno que determina a aprovação anual de agendas regulatórias por parte da agência e essa está sendo construída e está sendo implementada e aí a minha dúvida de origem que eu te fiz essa pergunta na última reunião por que não revogar o PGR eu não consigo entender e aí tem um problema adicional o PGR ele foi aprovado por resolução ou seja ele é ele tem efeito vinculante a Anatel tem que cumprir aquilo que está ali inclusive prazo e a agenda anual hoje está sendo aprovada por portaria ou seja que é um instrumento administrativo com peso muito menos muito menos impositivo do que é uma resolução então eu não consigo hoje entender porque a Anatel insiste em conviver com o PGR porque de fato o PGR ele nasceu com esse objetivo é evidente que o PGR tem que ser revisto ele não é uma estrutura estanque uma agenda engessada agora o que eu não consigo entender é porque hoje e o PGR claramente está sendo descontinuado porque aquelas ações aqueles projetos se vê quando você afirma que as ações de médio prazo sequer tiveram seus projetos eleitos significa que tem um atraso considerável aí então eu não consigo eu queria entender porque porque não uma decisão clara da agência de olha o PGR teve o seu avanço teve o seu papel ele foi implementado foi aprovado a partir de determinadas circunstâncias a Anatel com o novo regimento interno entendeu que essas circunstâncias foram alteradas e que agora trabalharíamos com agendas anuais a serem aprovadas por portaria e não com uma grande agenda aprovada por resolução e como fazer isso e aí tem algumas outras observações que estão apresentadas aqui no informe que também me chamaram a atenção além dessas que por exemplo os prazos do PGR estão sendo descumpridos porque cada ação regulatória implica uma consulta pública implica a consolidação do enorme volume de contribuições que as consultas públicas recebem para mim desculpe isso não é uma justificativa porque todas essas variáveis já faziam parte do processo de formulação regulatória antes da aprovação do PGR ou seja quando o PGR foi elaborado e estabeleceu prazos para cumprir suas ações todas as variáveis já existiam então em tese essas variáveis já deveriam ter sido calculadas quando se previu o prazo então dizer que o prazo não foi cumprido porque aquele regulamento teve que passar para consulta pública e aquela consulta pública recebeu muitas contribuições e a consolidação daquelas contribuições levou muito tempo para se consolidar então isso tudo já tinha que estar embutido no cálculo do prazo de cumprimento das ações do PGR quando ele foi elaborado então isso eu acho que não cabe bom depois a gente continua obrigado Marcos primeiro acho que a gente precisa contextualizar um pouco as coisas quer dizer a Anatel a Anatel está desde o meio do ano passado passando por um processo de reestruturação que muda basicamente significativamente todo o processo de planejamento da agência inclusive institui um novo a necessidade oficial que até a elaboração do PGR não existia ainda nem no regimento a ideia de que você tivesse um planejamento estratégico elaborado então é toda essa perplexidade que você demonstra em relação a existência de um PGR junto com um plano com um plano de ação que de curto prazo que vem sendo implementado pela agência é boa parte dela decorrente desse processo de transição realmente que a gente está vivendo ou seja a gente está saindo de uma estrutura completamente diferente da agência e de um de processos bastante distintos de formulação de estratégia na agência e o que eu posso te dizer tendo participado da elaboração do PGR e tendo participado da elaboração do plano de ação agora o PGR quando foi elaborado ele apesar de ter ele ter um nível de profundidade bastante objetivo tentando identificar objetivos estratégicos ele infelizmente ele não foi fruto de um planejamento estratégico totalmente estruturado na agência como a gente está tentando fazer agora na agência então boa parte disso justifica que alguns prazos algumas iniciativas que foram colocadas lá dentro não tiveram um dimensionamento correto da sua necessidade de implantação e por isso eventualmente tem alguns prazos tem algumas iniciativas que realmente não foram tem algumas outras que foram realmente afastadas porque foram afastadas pela desnecessidade concluímos que aquilo não deveria ser feito numa análise de impacto mesmo foi analisado isso aqui realmente a gente vai resolver de outro jeito e acabou e acabaram essas iniciativas não aparecendo dentro da evolução do acompanhamento do PGR mas o bom então esta é a parte PGR da história a parte plano de ação que foi aprovada por portaria ela infelizmente também aquelas ações todas que estão colocadas ali elas não são fruto de um planejamento estratégico também da agência porque a gente assumiu no meio a agência houve essa reestruturação no meio do ano e a gente precisava estabelecer um plano de ação do que seria feito até a elaboração do planejamento estratégico então foi um simplesmente uma lista de projetos um conjunto de projetos que já estavam em tramitação na agência que já estavam andando na agência que a gente tentou basicamente dar uma priorizada junto com o conselho discutimos a priorização para poder ter uma agenda regulatória que pudesse orientar os trabalhos principalmente da superintendência de planejamento da superintendência e regulamentação durante esse prazo até o planejamento estratégico em relação ao planejamento estratégico que eu acho que no fundo é o que vai resolver boa parte dessas angústias de você ter coisas descritas como linha de atuação sem um dimensionamento apropriado de recursos ou se vai poder fazer ou se não vai poder fazer e sem um nível de priorização adequado o que a gente tem é que a gente iniciou o procedimento de análise iniciou o planejamento o processo de planejamento estratégico da agência desde agosto do ano passado e nos últimos nos últimos meses a gente vem já realizando algumas etapas a gente teve uma dificuldade inclusive orçamentária para a contratação da empresa não é de consultoria é uma empresa de capacitação que está trabalhando com a gente neste processo e agora a gente está acelerando e o bom de dizer é que exatamente nesse momento a gente está em uma fase de levantamento de análise interna da agência onde estão sendo analisados todos os processos da agência por isso é que é um momento bastante apropriado de ainda identificar falhas identificar problemas dentro da agência e é um processo que está sendo feito conduzido pela SPR mas acompanhado de uma forma muito próxima pelo conselheiro Igor que tem feito um trabalho dado um impulso muito forte nesse processo e a perspectiva é que a gente tenha até o segundo semestre desse ano realmente concluído o planejamento estratégico a partir desse planejamento estratégico é que é é que nasce é nascem as novas é as novas ações primeiro o planejamento estratégico certamente será aprovado por resolução porque ele é ele terá uma estrutura não parecida com o PGR a ideia é que ele seja bem mais amplo do que o PGR porque ele é um processo que demora muitos meses vários meses o PGR você estava acho que você estava aqui também você acompanha alguma coisa ele teve o seu timing de fazer existiam outras prioridades que precisavam ser feitas colocadas no PGR então teve uma discussão diferente agora a gente está trabalhando realmente de uma forma estruturada e com uma metodologia própria uma metodologia dessa consultoria dessa empresa que está dando capacitação e a perspectiva é que até o segundo semestre a gente tenha e a partir daí é que são elaborados todos os planos da ação não só da área regulamentar que é a agenda regulatória que vai alimentar a atividade da área regulatória da agência mas o plano operacional de todas as outras áreas da agência fiscalização competição relações com os consumidores todas as outras áreas terão seus planos de ação elaborados a partir então de um planejamento estruturado feito da agência acho que isso eu não estou querendo fazer tentar justificar porque que tem alguns projetos eu acho que responde se você me diz e por isso exatamente por isso que não foi revogado ainda porque na análise que a gente fez a gente viu que tinha pelo menos uma parte dele aquela parte inicial do PGR não a parte das ações especificamente mas tinha uma parte de visão estratégica de objetivos estratégicos que a gente achou bastante interessante que fosse mantida nesse momento e que naturalmente serão substituídos pelo planejamento estratégico nessa linha ok a minha angústia é que a gente está vendo ele os prazos estão mantidos algumas das ações não estão sendo cumpridas nos prazos e isso gera uma fragilidade é institucional para a agência eventuais questionamentos porque não a obediência a esses prazos já que como eu falei é uma resolução e tem seu efeito vinculante estabelecido que pode gerar e que se resolveria a partir de uma reformulação que desse esse contorno para o planejamento para a agência regulatória da Natel agenda regulatória publicada que vale do meio do ano passado até o meio desse ano por enquanto ela tenta suprir um pouco essa lacuna pelo menos para que toda a sociedade tivesse não houvesse uma paralisia um entendimento de que a agência simplesmente não está trabalhando em mais nada paramos agora porque vamos esperar o planejamento estratégico da agência para sair então esta agenda regulatória que foi publicada 2013-2014 junho a junho ela tenta suprir um pouco essa lacuna ou seja existem projetos que estão na agenda regulatória que estão projetos de continuidade do PGR que complementam a ação do PGR mas a gente tem a consciência de que no fundo a gente precisa concluir o procedimento de planejamento estratégico para não só revogar o PGR como poder publicar uma consulta pública com um novo planejamento estratégico onde haverão ações de médio curto prazo até com prazos maiores com prazos mais bem definidos nem maiores melhores definidos para tratamento de cada uma das ações e consequentemente termos agendas regulatórias de dois anos em dois anos que vão dar o rumo do operacional da regulamentação Nesse ponto ainda o caso não seja objetivo a revogação total do PGR no curto prazo eu sugiro que se pense em algum tipo de atualização do PGR atualização formal do PGR e aí sim mencionando o que seria revogado ou melhor o que não será feito e o que viria a ser feito em outros prazos acredito que mesmo com o planejamento estratégico por mais bem feito que ele venha a ser será necessário ter algum mecanismo desse tipo de atualização periódica de revisão do que foi traçado no planejamento estratégico certamente o planejamento estratégico a metodologia utilizada já envolve a reavaliação dos resultados periódicos e consequentemente o que eventualmente poderia ser feito acho que com coordenação com a superintendência executiva era talvez fazer um balanço atual daquele PGR considerando inclusive o plano de ação que a gente a agenda regulatória que a gente já fez pegando tudo somando tudo em que pé que está aquele PGR mas assim eu posso te garantir que a gente eventualmente pode fazer isso isso não é nem tão complicado de fazer mas eu posso garantir que boa parte do foco da agência e da agenda hoje da superintendência além de todos os temas regulatórios que estão lá dentro está em cima do planejamento estratégico para realmente tentar concluir tentar não para concluí-lo esse ano e aí sim a gente revogar mesmo falar bom agora é isso aqui o rumo é aqui e daí saia a nova agenda regulatória e todos os planos operacionais da agência alguém mais gostaria sobre esse ponto falar alguma coisa doutor Marcos mais não mais outros pontos do relatório só uma observação mas essa é bem pontual é uma afirmação que foi feita que alguns procedimentos relativos ao cumprimento das determinações da lei do CEAC da lei 12485 estariam cumpridos entre as observações olha a página 17 o primeiro parágrafo da página 17 diz aqui que atualização dos regulamentos de TV a cabo DTH MUDS TVA e a elaboração da norma do uso dos canais básicos de utilização gratuita deixaram de ser oportunos após a edição da lei 12485 que é a lei do serviço de acesso condicionado eu discordo parcialmente dessa observação primeiro porque eu acho que ela só deixaria de ser oportuna a atualização dos regulamentos específicos quando não existissem mais quando todos os prestadores de cabo MUDS DTH e TVA já tiverem migrado para o CEAC eu acho que enquanto houver um prestador de cada serviço essa atualização seria sim necessária e mais e aí especificamente sob a norma de canais básicos de utilização gratuita essa obviamente não perdeu o objeto por dois motivos muito simples primeiro a lei do CEAC não revogou a lei de TV a cabo que trata dos canais básicos de utilização gratuita então para o serviço de TV a cabo que não pegaram para o CEAC essa norma ainda é absolutamente pertinente e também para o CEAC inclusive a resolução 581 de 2012 que é o regulamento do CEAC prevê a elaboração da norma de utilização dos canais básicos aliás são canais de distribuição obrigatória do CEAC então essa certamente não perdeu o objeto Marcos posso só complementar que aí de repente você poderia ponderar tudo junto eu concordo com o Marcos eu tenho dúvidas sobre novo regulamento para os antigos serviços eu não sei o quão necessário eles seriam acho que grande parte da agenda no que respeitou a Anatel em se tratando do CEAC está cumprida mas ainda restam pontos importantes e eu acho que os pontos mais importantes são esses digamos ex-canais básicos de utilização gratuita e atualmente canais obrigatórios vamos chamar assim de uma forma mais fácil para quem nos ouve entender então acredito que há uma série de pendências ainda em relação a esses canais pendências não só no que se refere às competências da Anatel mas também no que se refere às competências da Ancine que podem ser tratadas em conjunto talvez até em vários casos tenham que ser tratadas em conjunto então eu também gostaria de ouvir seus comentários a respeito bom em relação aos regulamentos antigos dos serviços antigos dos serviços que foram substituídos pelo CEAC uma análise ainda um pouco preliminar que foi feita ela está muito alinhada com o posicionamento com a ideia adotável principalmente não só pela assim pela importância pela diferença de nível de regulamentação que foi colocada no CEAC mas principalmente porque o regulamento do CEAC o próprio regulamento do CEAC estabeleceu algumas regras para a existência dos demais serviços até a migração para o CEAC ou seja disse realmente o que continuava valendo e eventualmente disse que várias partes do regulamento do CEAC se aplicavam também aos outros serviços então é uma coisa que a gente ainda avalia a necessidade agora em relação especificamente ao regulamento de canais obrigatórios eu tenho que admitir que no momento provavelmente provavelmente não no momento que foi elaborado esse informe a gente tinha uma situação em que basicamente aquele ato que publicava as 14 redes nacionais de carregamento obrigatório tinha sido já publicado a maioria das empresas a maioria das empresas em número talvez não em volume de usuários mas a maioria das empresas estavam implementando estavam tratando de implementar o carregamento desses canais e nesse momento tinha trazido um certo conforto para a gente talvez a frase que está colocada talvez esteja colocada dando a ideia de que ele está resolvido nunca mais precisando preocupar com isso mas assim eu posso assegurar para vocês que as discussões que a gente tem tido nos últimos meses em relação ao carregamento de canais obrigatórios não só as 14 grandes redes mas como aos a outras prestadores a outros grupos que tem intenção de entrar e principalmente em relação ao tratamento isonômico que precisaria ser dado a essas grandes redes dentro do carregamento já demonstraram a necessidade e a gente já tem até um processo aberto para isso já existe esse processo já de elaboração de minuta desse regulamento aqui dentro sabendo que num momento oportuno a gente terá uma interface grande com a Ancine ainda para a discussão desse tema mas não se surpreendam se muito em breve a gente tiver uma discussão mais aberta e eventualmente eventualmente não no momento apropriado uma consulta pública que trate dos problemas decorrentes da implantação daquela lei do regulamento do CEAC da lei do regulamento do CEAC que já estão demandando algum nível de regulamentação a gente já já tem mapeado pelo menos uns 3 ou 4 temas que precisam ser tratados ainda que estão meio mal resolvidos ainda no regulamento é importante registrar nesse ponto que aquela portaria que definiu as 14 redes nacionais ela é um marco importante e acho que resolve parte do problema parte das dificuldades que existiam para além das emissoras de rádio difusão existem uma série de outros canais obrigatórios e aí sim ainda residem muitas dúvidas principalmente no que se refere à dispensa de carregamento desses canais principalmente por prestadoras que atuam nacionalmente essas questões digamos locais acabam sempre voltando e mesmo no caso da rádio difusão aí Antônico acho que pode me complementar se eu não estiver sendo o mais preciso possível mas mesmo no caso da rádio difusão surgem e eu próprio já ouvi reclamações desse tipo surgem reclamações em relação ao não carregamento então acredito e fico feliz de ouvir de você que esses pontos ainda voltarão ao debate na Anatel só complementando especificamente em relação ao carregamento dos canais obrigatórios de rádio difusão a Anatel está analisando novamente uma proposta que esteve originalmente no regulamento do do SEAC que era a possibilidade de recepção local mesmo quando a recepção do serviço dos canais de televisão para assinatura seja remota a recepção seja local e que isso seja mesclado e inserido na grade o que eliminaria uma parte grande do problema mas por outro lado poderia trazer problema para alguns radiodifusores que tem que poderiam ver como hoje teriam dentro dos 14 que teriam uma cobertura nacional e que poderiam não estar em todos aqueles municípios então a gente está avaliando isso com cuidado danado realmente para garantir que os 14 que estão lá com redes nacionais tenham direito à participação a composição nessa grade mas principalmente preocupado com o tratamento isonômico que precisa ser garantido e esse mecanismo seria um dos mecanismos possíveis que melhoraria um pouco o tratamento isonômico está ótimo eu agradeço tem mais alguma questão posso dar uma palavrinha claro bom eu gostaria só de ressaltar duas questões sobre o plano de referência que o Antônio muito bem colocou eu concordo eu acho que às vezes a gente fica muito à vontade e as palavras não são as melhores escolhidas e o que a Anatel quis aqui eu entendo que quis colocar foi que ele hoje não é representativo da comercialização foi só isso e a gente também quer dizer que a gente compartilha aí de muitas preocupações inclusive algumas colocadas pelo conselheiro Marcelo e a agência tem desenvolvido sim ações e nesses dois últimos anos cada vez mais fortes tentando resolver os problemas do mercado do setor de telecomunicações brasileiro temos aí o PGMC que é um modelo de sucesso com o SNO sistema de ofertas de atacado nós somos referência inclusive mundial estamos vindo aí também com o modelo de custos e a atuação da Anatel tem sempre aí primado para corrigir o que for possível que tiver o alcance dela usando agora instrumentos e ferramentas mais eficientes cada vez mais para a gente ficar monitorando o mercado obrigada e eu agradeço muito o convite aqui ao conselho consultivo em nome do conselho agradeço a presença da Marilda do Bicalho e também do Carlos Manuel pela colaboração eu acho que talvez esse debate que ocorreu aqui talvez ele tenha um valor maior do que o que às vezes é apresentado no papel friamente então eu considero que foi bastante positivo e agradeço novamente a presença dos superintendentes da Anatel que colaboraram aqui com o conselho eu vou passar para os próximos itens da pauta eu estou até um pouco preocupado com o tempo bom inicialmente a gente precisa aprovar a ata da última reunião alguém tem alguma óbice boa tarde a todos bom almoço alguém tem algum óbice em relação a ata então aprovada a ata da reunião de número 182 não é isso 182 eu queria dizer que eu recebi um expediente da promotoria de defesa do consumidor da primeira promotoria não está aqui mas ele trata do questionamento daquele prazo que o consumidor tem apenas de 90 dias para questionar erros nas faturas isso os órgãos de defesa do consumidor entendem que essa limitação de 90 dias ela é vamos dizer assim ilegal isso consta no regulamento salvo engano do móvel e eu recebi esse expediente na condição de presidente do conselho consultivo mas me parece que é o caso de encaminhar para a superintendência específica como sugestão de alteração queria só apenas registrar isso e eu estou conversando aqui acho que vou convidar vou encaminhar para a superintendência de relações com os consumidores e de lá a Elisa faz o encaminhamento ali é uma sugestão de alteração dessa limitação do regulamento que limita em 90 dias que na verdade é um tema que já vem sendo discutido há muito tempo pelos órgãos de defesa consumidor enfim então vou registrar em ata e fazer esse encaminhamento eu quero dizer que tá agora item 4 da pauta temas para debate em 2014 o conselheiro Otávio já sugeriu um que a gente né que já foi aprovado parece que é a questão dessa discussão mais detalhada da competição como é que você queria na verdade eu já tenho três sugestões estava comentando aqui uma quarta com o Marcos até para que eu não sugira todos os temas para o próximo ano para que a gente possa variar um pouco eu acho que uma pauta importante é a questão da competição eu não sei qual foi a última vez que o conselho a debateu mas foi antes da minha chegada então isso tem pelo menos uns seis para oito meses acho que vale a pena ter esse debate de novo trazendo a superintendência de competição e garantindo a presença do conselheiro Marcelo que não enfim não pode se aprofundar hoje no debate acho que a gente poderia tentar enfim se programar programar uma reunião para quando ele estivesse em Brasília por algum outro evento ou garantir a participação dele à distância pelo menos uma participação efetiva um segundo ponto e aí foi na verdade é gancho de uma sugestão do próprio Antonique pelo menos uma menção dele agora que é a discussão dos pacotes básicos dos planos básicos acho que é uma discussão conceitual importante e até para entender o posicionamento da agência e uma outra sugestão que eu tinha já dito em reuniões anteriores é a acessibilidade acho importante a gente discutir também esse ano de 2014 acessibilidade nas mais diferentes vertentes incluindo aí a secretaria a secretaria de direitos humanos e mais especificamente a secretaria de promoção a pessoa com deficiência lá da SDH estão todos de acordo com esses três temas então aprovado e aí cabe o próximo presidente ver a questão da pauta tem duas sugestões Leonardo primeiro talvez até seja a sugestão do Marcelo é tratar da discussão sobre o contrato de concessão a Anatel disponibilizou para consulta pública uma série de questões relativas a como será feita a prorrogação agora para 2015 dos contatos de concessão e tem uma série de questões que são conceituais inclusive sobre a oportunidade de se manter ou não o regime público para o serviço telefônico fixo comutado acho que seria importante eu acho que a história que a questão do plano básico também está inserida nesse mote mais amplo da prorrogação dos contatos de concessão e essa discussão também que a gente acabou pegando como gancho com o Bicari aqui também a norma de utilização dos canais básicos do serviço de assinatura eu acho que essa é uma discussão também que a gente precisa ter e trazer para cá para que a gente possa entender o status dela alguém discorda? então está registrado em ata e vai caber ao próximo presidente verificar como organiza isso conforme a agenda das reuniões inclusive essa possibilidade de trazer o Marcelo como convidado para colaborar com esse debate está registrado em ata enfim a minha sugestão de pauta todas que foram colocadas eu concordo em relação que passou aqui no relatório do Marcos e hoje foi parcialmente discutida que é o seguinte é o impacto da lei 12.435 em relação a assinatura básica tá eu acho que é ao contrário que foi dito aí pelo conselheiro Bicalho e reforço aí o posicionamento do Antony né me parece meio grave essa coisa da de você publicamente dizer que eu até anotei aqui não serve para nada né uma coisa grave eu fico às vezes assim meio estranho acho meio estranho que a gente eu acho que a gente tem que eu tenho um temperamento cada um tem um temperamento mas acho que algumas coisas eu volto a comungar ali com com a indignação né porque é um superintendente dizer algo desse porte é muito grave é muito grave a agência tá confessando que tem algo que não serve para nada agora a a maior reclamação que existe hoje e o impedimento para que o STFC cresça é a assinatura básica então há um contrassenso aí e a discussão é o cálculo e aí que é o complicado Marcos se você for ver a fórmula que está nos contratos de concessão em relação a assinatura básica e eu venho no encontro da discussão dos novos contratos de concessão os novos contratos de concessão tem que levar em consideração sim inclusive os combos que está dito o seguinte não é proibido pela legislação o subsídio entre usuários e entre serviços é verdade mas ele acontece ele acontece como é que isso impacta em relação ao cálculo da assinatura básica isso tem que ser analisado pelo conselho na discussão dos novos contratos de concessão além da questão das metas de universalização tem que ser discutido também o cálculo e aí eu acho que o complicador é o seguinte eu não sei se novos conselheiros que virão algum deles é economista mas eu acho que deveria se pedir uma análise o novo presidente os conselheiros aqui deveriam pedir uma análise dessa fórmula hoje utilizada pela agência em relação ao reajuste assinatura básica porque a Marilda falou da questão do modelo de custo que é outra questão grave a Anatel até hoje não tem a questão do modelo de custo o modelo de custo está sendo observado desde 1998 nós estamos em 2014 ela não tem o modelo de custo nós na verdade vamos no sentimento que as coisas estão caras ou baratas mas na verdade nós não sabemos quanto custa então prometendo se não me engano o modelo de custo só para final de 2015 talvez 2016 até lá a gente vai ficar mesmo nessa situação mas como temos uma coisa objetiva agora eu acho que tem que ser analisado profundamente o cálculo que está nos contratos de concessão o cálculo da tarifa da assinatura básica é um cálculo complicado se a gente for lá e o cidadão for olhar lá não vai conseguir obviamente por incapacidade não porque é realmente muito complicado uma coisa realmente de economista a minha sugestão é que dentro dessa discussão de contratos de concessão eu não vou estar aqui eu vou continuar acompanhando obviamente reuniões do conselho mesmo que seja de forma remota e vou estar apoiando no que for possível a sugestão aí de eu poder participar dessa reunião agradeço a sugestão e vou estar esperando que seja possível e é isso eu só queria já acabou esse ponto não você vai fazer a leitura né é porque aí ele não dá logo acabou se não falo demais e o outro não todo mundo vai te ouvir Marcelo vai ficar tranquilo bom eu queria informar até viu Marcelo que hoje termina nosso mandato meu do Marcelo do Levi do Fábio Luiz Mendes e já houve até a designação né do novo membro do conselho na vaga do Fábio Luiz Mendes né que é o Cristiano Aguiar Lopes né representando a Câmara isso foi publicado no Diário Oficial de 14 de fevereiro de 2014 ou seja hoje né na página 1 já pode vir na próxima reunião queria também dizer que primeiro agradecer né porque são 3 anos já né desejar bons trabalhos aí a todos agradecer a Fabiana o André e todos os conselheiros por esse trabalho aqui eu acho que o conselho ele tá cada vez se afirmando mais né tá cada vez sendo mais pra usar uma expressão talvez meio desgastada proativo eu acho importante continuar nessa linha e desejar a todos aí sucesso né vou continuar só tô já me adiantando continuar falando aqui vou passar pro né agradecer a todos aí sucesso e bons trabalhos e também tô à disposição né por estar aqui em Brasília na promotoria de defesa do consumidor na medida que eu puder colaborar de algum modo né estou à disposição o Marcelo gostaria de fazer uma leitura né do pela ordem presidente Marcelo se permite eu queria eu ia falar uma frasezinha muito rápido ao final mas tem tudo a ver com o que você disse se talvez fique mais adequado agora antes do Marcelo ok é não é o seguinte eu é você sabe que eu desde que cheguei aqui final de 2004 com o ouvidor eu acompanho todas as questões inclusive o conselho consultivo é tem tudo a ver tem tudo a ver com o que você disse por isso que eu pedi mesmo pra falar agora vocês devem ter visto que eu eu fiz no último relatório uma avaliação de que a Anatel tem melhorado muito e avançado muito e pra mim é substantivo isso o que não significa que não tem muita coisa a ser feito aliás acho que a última frase que eu falei foi que tem muita coisa ainda a ser feito e é pra mim uma constatação também muito rica clara e que me deixa contente feliz esperançoso perceber que o conselho consultivo também tem avançado muito isso que eu queria dizer eu já participei de reuniões naqueles tempos em que o conselho consultivo era extremamente pasteurizado congelado que algumas pessoas numa linguagem acho que meio até pejorativa dizia que ele se reunia pra celebrar o chá da 5 e hoje nós estamos vendo da mesma forma que você falou presidente um conselho consultivo muito mais proativo hoje mesmo aqui teve debates interessantes qualifica a agência qualifica nós todos que estamos participando nisso e a própria escolha dos assuntos pautados pra próxima reunião são vissareiros eu venho a essas reuniões com muito mais gosto com muito mais empenho de que outros que não tinham efetividade então eu acho que também isso é muito relevante e eu faço questão de dizer isso porque é o seguinte pessoas que estão aqui há menos tempo não viram o passado então não tem como fazer esse termo de comparação isso é bom às vezes a gente trazer todos os elementos que fazem uma base de avaliação da gente eu acho que é importante então eu acho que é muito bom isso e eu fico muito empenhado e esperançoso nessa perspectiva de transformação só esclarecendo até a próxima eleição que será em abril o Antonique assume a presidência desejo sucesso aí nessa no comando aqui do conselho consultivo só fazer esse registro até porque ele está com o horário apertado e é isso e passo aqui a palavra ao ao Marcelo e boa sorte também na presidência do conselho eu não vou ler tudo aqui porque senão as pessoas vão me bater eu queria dizer primeiro que todos que estão nos ouvindo podem pegar no site do Instituto Telecom institutotelecom.com.br que está hoje como matéria principal a questão que a gente intitulou o mandato à sociedade eu distribuí a todos vocês aqui eu só vou pensar alguns pontos aqui que que eu considero importantes o primeiro é tentei fazer um mínimo histórico aqui que coincidência ou não e não é coincidência é por causa do tempo né são três anos quando eu entrei aqui no conselho a primeiro debate que estava havendo era em relação às metas de universalização do PGMU 3 do plano geral de metas de universalização e agora que estou saindo a discussão até sugerida pelo Marcos né muito bem é a questão do PGMU 4 são os contratos de concessão mas que tem um peso muito grande isso naquela época houve uma questão complicada porque apesar de existir um capítulo sobre banda larga nos contratos de concessão no PGMU né esse capítulo ele ficou o seguinte ele ficou engessado até 2010 o que relaciona-se a backbone a backhaul até 2010 teve um tratamento né na área pública a partir daí não esse é um problema que naquela época se eu não me engano foi o capítulo 4 do PGMU é a Anatel não colocou pra frente a primeira proposta dela era avançada com metas audaciosas em relação a backbone e backhaul né ela recuou dessa proposta a partir de obviamente pressionada aí pelas operadoras de telecomunicações que querem que esse serviço seja prestado em regime público eu acho que agora tem uma nova oportunidade Marcos né aos conselheiros de eu toque aqui também ouvidor de botar esse debate aqui no conselho consultivo e no mínimo polemizar que é o eu queria dizer o seguinte outra coisa que nos deixou muito lisonjeado aqui foi a questão que nós demos o parecer em 2012 sobre relatórios de 2011 e ali sugerimos várias coisas que vão muito ao encontro também do que o Marcos agora sugeriu mas uma das coisas que nós ficamos felizes não por arrogância nem por nada disso mas ficamos felizes porque nós podemos colocar no relatório uma questão que é muito grave no setor de telecomunicações que é a questão da terceirização a terceirização do serviço de telecomunicações e os trabalhadores da área de telecomunicações eu conheço bem a área de call center e de rede essa terceirização que muita vez o cidadão pode pensar para que a Anatel tem que pensar nisso tem que pensar porque tem um impacto claro em relação a qualidade do serviço de telecomunicações foi a primeira vez que um parecer colocou essa questão de forma objetiva e que seja discutido pela agência foi isso que nós colocamos essa questão não pode ser dada como vencida ela tem que ser discutida pela agência até pode se concluir pode concluir acho que é difícil que a qualidade do serviço de telecomunicações não tem nada a ver com a forma de trabalho eu acredito que salários de 600 reais 700 reais são salários de call center hoje num trabalho obviamente que cria uma pressão psicológica enorme obviamente que isso tem impacto na qualidade nesse parecer também a gente colocava a necessidade de um maior número de audiências públicas e de reuniões técnicas prévias às consultas públicas por que? você tem uma simetria informacional você tem uma simetria de informação as operadoras tem um conjunto de informações e os cidadãos os usuários os consumidores tem um conjunto muito menor de informação quando a agência coloca um documento em consulta pública esse documento tem que ser muito melhor traduzido então eu não estou propondo fazer uma reunião no Maracanã não é isso eu estou propondo o seguinte aliás a proposta nem é nossa a gente endossou a proposta do IDEC do Instituto de Defesa do Consumidor para que antes de colocar em consulta pública fosse chamado várias entidades de defesa do consumidor e outras interessadas para minimizar para reduzir já que a simetria vai existir sempre mas minimizar a simetria de informação e as pessoas poderem fazer contribuições às consultas públicas em maior volume você vê hoje as contribuições às consultas públicas mais de 80% dela são feitas pelas operadoras de telecomunicações elas tem o direito de fazer mas nós temos que reduzir essa assimetria de informação para que o cidadão possa participar a outra questão continua me preocupando é a questão da reversibilidade estava também no relatório a questão da reversibilidade de bens né porque eu não sei se vocês todos perceberam nas propostas que as operadoras estão fazendo agora as operadoras de telecomunicações elas querem que seja mudado o conceito de reversibilidade de bens exatamente para que a questão da banda larga não seja confundida a rede que hoje é uma rede que comporta voz que comporta dados todo esse conjunto essa rede hoje até por uma afirmação feliz de um dos superintendentes da agência passou um bit é reversível esse é o conceito hoje que está na agência as operadoras querem que mude esse conceito então já naquele parecer a gente se posicionava pela questão da reversibilidade desses bens todos ao Estado quer dizer volta ao Estado em 2025 o que pelas operadoras volta só uma rede ou nada uma rede de cobre ou nada que estiver lá para a gente volta para a gente não pelo que está escrito hoje pela agência volta toda a rede inclusive essa rede está sendo feita de banda larga por isso a importância Marison que a gente se coloque nos novos contratos de concessão esse tipo de conceito fique muito claro uma outra coisa que eu destaquei aqui nesse mandato da sociedade foi a questão da discussão também que é muito importante casada com essa que é a discussão se a banda larga é estratégica diz o artigo 65 parágrafo 1º da lei geral de telecomunicações que nenhum serviço nenhum serviço sendo essencial pode ser prestado apenas em regime privado ele tem que ser concorrente ao mesmo tempo não dá essa palavra é difícil de forma simultânea levam pelo mais fácil servir em regime privado e em regime público então a banda larga hoje se é essencial ela não pode estar apenas em regime privado então esse é um debate que nós já fazíamos estamos reafirmando foi um dos compromissos que nós fizemos já que nós não éramos candidatos nós mesmos o Instituto Telecom como representante da sociedade civil teve apoio de um conjunto enorme de entidades e tentamos nesse período de três anos respeitar todos os atores mas representar e defender às vezes de uma forma enfática até demais que não é minha característica mas respeitando no final das contas não criei nenhum tipo de inimizade aqui criei laços importantes e esse é um dos pontos que eu ressalto aqui no penúltimo parágrafo para dizer que nesses três anos nós tivemos intensos debates os debates foram firmes foram fortes principalmente em relação aos representantes do mercado e foi um bom debate foi um debate firme e que agora a gente está defendendo está no texto também que o engenheiro Marcio Patusco que é do Clube de Arria venha assumir essa cadeira ele está concorrendo essa cadeira e nós estamos defendendo ele também é do conselho consultivo do Instituto Telecom e é diretor do Clube de Arria e é um quadro excelente técnico e com uma visão bastante calcada no social nós continuamos defendendo está aqui no texto somos contrários contrários ao contingenciamento só palavra difícil né dos fundos ou seja que seja feito superável de primário com FUSTE com FUTEL que é o fundo tecnológico e com FISTEL que é o fundo de fiscalização nós consideramos que esses fundos devem ser utilizados para que ele está definido e não para fazer superável de primário se há necessidade e há clara necessidade de universalização do serviço de telecomunicações o FUSTE por exemplo tem que ser utilizado por fim a gente também fica feliz por ter participado do debate em relação aos parâmetros mínimos de entrega de banda larga essa questão hoje que está em 80% se eu não me engano é um indicador para entrega de banda larga velocidade média nós participamos desse debate cobramos essa questão e a Anatel foi feliz no sentido de ter um regulamento mesmo com a oposição das operadoras eu já falei uma questão mas eu acho que é bom ressaltar aqui porque está no texto também o dado de que muito bem colocado aqui pelo Leonardo que acolheu essa proposta e eu acho que foi consenso no conselho consultivo da necessidade de não ficarmos mais o conselho ter que passar pelo crivo do ministério das comunicações ou da presidência da república seja quem for de governo que seja a questão é que tem que haver eleição direta para cada representante como é no conselho gestor da internet essa é uma defesa que eu acho que é consensual aqui no conselho por fim mesmo eu só vou ler o último parágrafo para felicidade a todos eu quero desejar um grande abraço a todos que nos apoiaram ou polemizaram conosco no sentido de avançarmos as telecomunicações no nosso país mesmo aos nossos críticos ou críticos de nossas propostas nos sentimos ilusões de asas por ter esses três anos de convivência em particular a Fabiana e a André que como funcionários da Anatel nos deram suporte em todas as reuniões do conselho vida longa ao conselho consultivo da Anatel um grande debate é o meu desejo e agradeço a todos aqui por ter me ouvido e a esses três anos de convivência obrigado eu também agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão obrigado a presença de todos e a presença de todos e desculpa e desculpa Obrigado.